O sermão Necessário vos é nascer de novo foi pregado no domingo de manhã, dia 31 de dezembro de 1961, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. O sermão Neville e eu estávamos tentando nos reunir. E estávamos, quanto ao que falar, o que faríamos? Eu estava tentando convencê-lo a subir aqui e pregar esta manhã para vocês e deixar a noite para mim. Mas não funcionou. Eu fiquei tanto com a manhã quanto com a noite para pregar. Assim, ele é um bom vendedor. E então, antes de termos, começarmos a classe, eu disse a ele que só vai ter um bom vendedor. Só teríamos uma classe, como não havia muitos de nós aqui esta manhã. E só ter uma classe. Antes de fazer isso, gostaria de fazer um pequeno anúncio. Eu tenho... Temos algumas pessoas que vieram aqui de Nova York para peregrinar conosco. Acho que ainda não conhecia as pessoas. O irmão Neville disse que acabou de falar sobre isso. Ontem à noite, ouvi dizer que tinham... O trailer delas pegou fogo e destruiu seu trailer. Fui visitar as pessoas e pareciam ser bons e agradáveis cristãos. E são pessoas pobres, como todos nós. E o irmão Wood e dois ou três de nós íamos nos reunir para ver se poderíamos comprar outro trailer para elas. E foram muito amáveis. E disseram que o seguro que estavam pagando, elas passaram por dificuldades financeiras e tiveram de deixar de pagar o seguro. Entretanto, o agente havia pagado a pólice do seguro e receberão o seguro pelo trailer. O que provavelmente permitirá repor o trailer. Elas saberão disso, acho que na segunda ou terça-feira, ou algo assim. Ou terça-feira, creio que é. E assim, queremos compartilhar da tristeza delas, fazer tudo o que pudermos para ajudá-las. Para que saibam que nós, nós somos irmãos em Cristo Jesus e temos sentimento uns pelos outros. E acho que cada um gostaria de se sentir assim, com uma pequena ajuda para elas neste momento. É um pouco fora do comum, eu acho. Nunca levantei uma oferta na vida. E eu... eu... vou deixar o irmão Neville fazê-lo. Essa... essa foi uma boa maneira de se livrar disso, não foi? Tudo bem. Obrigado, irmão Ben. Só alguém, o que... um pouquinho que vocês tenham, que possam doar para elas, tenho certeza que ficariam gratas. Irmão Neville, venha cá. Não sei como fazê-lo. Faça o que achar melhor. Obrigado, irmão Branham. E eu gosto de fazer algo dessa forma, porque é isso que nos ajuda a ser mais cristianos e espirituais. Às vezes, as pessoas dizem, eu quero que você preguei para mim, que eu vou ser um melhor cristão. Bem, eu já preguei para você e eu vou mostrar como fazer. Amém. Amém. Essa é a maneira de fazer isso. E abrir suas mãos de compaixão. O irmão Neville diz, obrigado, irmão Branham, e gosto de fazer algo dessa maneira, porque é isso que nos ajuda a sermos mais como Cristo e espirituais. Às vezes, as pessoas dizem, quero que o irmão ore por mim para que eu seja um cristão melhor. Bem, estou... já orei por vocês, agora vou lhes mostrar como ser. Amém. Essa é a maneira de fazê-lo e abrir as entranhas. E também sei que o irmão Elliot, que ele não pede compaixão por causa disso, mas é um homem que é um cristão melhor. com deficiência física e, assim, está afastado do trabalho. Então, vamos, nesta manhã, abrir o coração e ajudar essas pessoas. Creio que aqui estejam os pratos de coleta. Aqui, sim. Pai Celestial, esta manhã esperamos em Ti, ao recebermos isso, considerando a nós mesmos como Tu nos abençoaste e nos concedeste esses bens materiais que são necessários para o nosso benefício e bem-estar. A Ti, nós, esta manhã, ofertamos isso, que estendemos como uma pequena porção da nossa compaixão. Grande é a Tua compaixão. Sim. Mas, Senhor, nós agradecemos se apenas pudéssemos ter um pouco de compaixão. Como tens tido tanta compaixão por nós? Aqui estão estes amados aqui entre nós, Deus. E esta manhã, rogamos que Tu agora nos abençoe ao abrirmos o coração. E toma-os, faz o que consideras ser melhor pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus e pelo amor dEle. Amém. Pensei que talvez, enquanto estivessem fazendo isso, isso me daria uma pequena oportunidade de escolher algo sobre o que falar esta manhã, dentre alguns textos antigos e coisas que eu havia escrito em um pedaço de papel. Acho que todo pregador faz isso. Qual é o nome dessas pessoas agora, cujo trailer foi destruído pelo fogo? O irmão Elliot, o irmão e a irmã Elliot e o filho deles estão no edifício esta manhã? Se estiverem, gostariam de se levantar e dizer, apenas dizer, como que agradecemos pelas pessoas? Ora, muito bem. Tenham uma palavra que queiram dizer, irmão Elliot ou irmã Elliot, as pessoas. Deus o abençoe, irmão Elliot. Isso é muito bom. Obrigado. Deus esteja com vocês, irmão, irmã Elliot e seu filho. Essas pessoas vieram de Nova Iorque. Eu não sabia que estavam aqui. Disseram que as atendi numa entrevista ou orei com elas ou algo assim há algum tempo. Eu não as conhecia até estar com elas ontem e vi que são amáveis cristãos. Pessoas muito agradáveis. E moravam em Nova Iorque, no vale do rio Hudson, em algum lugar, e, talvez, através de uma fita ou algo assim, creram na mensagem. E venderam tudo. E se mudaram, entregando a vida e o tempo a Cristo. E queremos que saibam que esta é a nossa pequena expressão, irmão e irmã Elliot, de que também somos peregrinos. Somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Buscamos uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus. E quando o infortúnio lhe sobreveio quanto a estas coisas, o diabo tentando queimá-los e assustá-los. Estamos 100% com os irmãos para apoiá-los em tudo o que pudermos fazer para ajudá-los a se reestabelecerem. Levantem-se em nome do Senhor Jesus e continuem marchando. Não fiquem abatidos. Não. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. E assim, nós sabemos, esperamos que estas coisas aconteçam, mas sabemos que também olhamos para o nosso Salvador, o qual é mais do que conquistador. Nós somos naquele que nos redimiu. Agora, hoje é um tipo de ful dia. E este dia, eu estava pensando em que eu ia ensinar um dia em um dia, um dia de sábado, como fazer um dia de sábado, um dia de sábado, um dia de sábado. E hoje, às 7.30, eu vou, sejam, sejam, a minha sábado, a minha sábado, a minha sábado, um dia de sábado. Um dia de sábado, eu trouxe um dia de sábado, um dia de sábado, um dia de sábado, agora, hoje é um dia bem cheio, e esta manhã, eu estava pensando ali, pensei em ensinar um pouco, como aula de escola dominical. Como fazer disso, uma aula de escola dominical, esta manhã? E esta noite, às sete e meia, eu quero, se for a vontade de Deus, trazer minha mensagem de ano novo. Como domingo passado, ou domingo à noite, eu trouxe minha mensagem de Natal, e hoje à noite, trarei minha mensagem de ano novo, às sete e meia, querendo o Senhor. O irmão Neville terá sua mensagem de ano novo, e vejo o irmão Stricker aqui, e o irmão Collins, e outros ministros aqui. E o irmão Palmer está aqui conosco, da Georgia, e diversos aqui. São ministros, vocês vão ouvi-los hoje à noite. Então, liguei para o irmão Neville ontem, e sobre algo que tocou meu coração, vendo que é ano novo, e é também o primeiro, como o primeiro domingo. Por que não esta noite, em vez de termos um grande ajuntamento, e gritarmos e agirmos como o resto do mundo, vamos tomar a comunhão à meia-noite? Estão vendo? Vejam, servir ao Senhor. O irmão Neville concordou, achou que seria muito apropriado. E esta noite, querendo o Senhor, estarei servindo a comunhão à meia-noite esta noite. E começaremos o ano novo, não gritando e agindo assim, o que está bem, se quiserem fazê-lo, mas tornemos isso mais sagrado e sincero, e aproximemos-nos deste ano, sendo sinceros para com Cristo, dando tudo o que temos, e nossa promessa. Não virar uma nova página, ou algo assim, começar um novo ano, não acreditamos nessas coisas. Você vira uma nova página só para voltar novamente no dia seguinte. Assim, vamos entregar a vida para Ele e tomar a comunhão esta noite à meia-noite. E creio que é a primeira vez, pelo que me lembro, desde que me tornei ministro, que faço isso. O irmão se lembra, irmão Neville? Mas algo novo para nós, agora, e é muito raro que o ano novo chegue assim, vocês sabem, de modo que simplesmente, simplesmente me tocou e achei que seria significativo. Suponho que esta seja a última vez que poderei falar com vocês por algum tempo, agora entrando no ano novo, entrando no campo a serviço do Senhor. Partirei por volta da semana que vem, ou no início da semana que vem, para Phoenix, para umas 15, 16 reuniões consecutivas, por todos os vales e passando por Sunny Slopes e Scottsdale e por todo o lado pelos vales lá. E então, temos a Convenção dos Homens de Negócios Cristãos que se realiza lá, que é uma convenção de cinco dias no encerramento dessas reuniões. Eles organizaram de maneira que eu pudesse falar a todas as denominações a cada uma de suas igrejas em toda a área metropolitana do Vale de Maricopa em Phoenix. E elas começam dia 15, então sairei daqui cerca de dez dias antes para, provavelmente, vou parar para ver meu bom amigo, o irmão Moore, e vários deles na ida. Então, haverá neve na passagem entre as montanhas e assim por diante e voa a tempo. E então, eu, muitos de vocês são ministros e o irmão Roy Borders, se ele está aqui esta manhã, ele geralmente mantém as reuniões em ordem à medida que solicitam reuniões. E durante os feriados de fim de ano, bem, eu geralmente faço um itinerário de locais para o ano seguinte, mas este ano, de alguma forma, senti que não deveria fazê-lo. Sinto de ir realizar uma reunião, e então, aonde ele me dirigir para a próxima reunião, eu irei a partir dali. E então, da próxima reunião, onde quer que seja, simplesmente ir conforme ele me dirigir. E estou esperando agora algo acontecer durante este ano. E muitas visões vieram a mim recentemente, outra manhã, uma grande novamente, e tudo se referindo e parecendo que algo grande está prestes a acontecer. Deste modo, apenas continuo confiando nele. Algumas delas eu nem mesmo entendo, e nós não entendemos as visões, elas são mais simbólicas, e nós não entendemos as visões, mas sabemos que são verdadeiras, de qualquer forma. Assim, elas acontecerão. Eu as anoto. E então, creio que também foi anunciado, ou deveria ser, que tanto a junta de administradores quanto a junta de diáconos devem se reunir aqui no tabernáculo, em uma reunião conjunta às sete horas, amanhã à noite. Agora, deixe-me anunciar isso de novo. Então, se os deacons, onde estão, se estão na outra sala, podem ouvir o microfone, que amanhã, às sete horas, ambos os pastores, o deacon e os trustes, eu estava apenas contado, alguns momentos atrás, que eles se reunirem amanhã. de noite. O irmão Neville quer ver o deacon e o deacon conversar com eles, e os trustes têm o seu tempo regular de reunião conjunta, e então, eles se reunirem amanhã. Agora, permitam-me anunciar isso novamente, para que seus diáconos, onde quer que estejam, se estiverem na outra sala, possam ouvir, no pequeno microfone, que amanhã à noite, às sete horas, tanto o pastor, tanto o pastor, quanto a junta de diáconos, e os administradores, foi-me dito, há alguns minutos, que eles deverão se reunir amanhã à noite. E o irmão Neville quer falar com sua junta de diáconos e conversar com eles, e os administradores têm o horário de reunião normal deles, e assim, se reunirão amanhã à noite. Agora, esta manhã, antes de aproximarmos a palavra, não vamos estar em risco sobre nada. Nós temos o dia e amanhã à noite e amanhã, vamos só tomar nosso tempo e não arrastar essas coisas. Agora, esta manhã, antes de abordarmos a palavra, agora, não tenhamos pressa de nada. Vocês têm o dia inteiro, hoje, e hoje à noite, e amanhã. Vamos fazer uso do nosso tempo e não apressar estas coisas. e amanhã, eu sei que as pessoas ficam cansadas ou exaustas ou querem ir para casa. vocês sabem, se apressam, preparam o jantar e o marido está esperando por ele. Ora, então, isso está bem, sai um dia mansinho e o resto de vocês que queira ficar, tudo bem. E nós não, vocês não têm de trabalhar amanhã, agora, e assim, apenas não nos aprecemos. E essa é a razão pela qual pensei que em vez de pregar só por umas três ou quatro horas, eu levarei oito ou dez horas ensinando. Todas aquelas pessoas da Georgia e do Alabama me fizeram sentir tão bem a outra noite. Creio que eu estava do lado de fora do escritório e todos tinham ido embora, exceto o Billy, e ele disse, o irmão West e os demais, que são amigos leais e muito amáveis, não os vejo aqui, mas suponho que estejam aqui. ligaram e disseram, bem, o irmão Branham vai ficar com a escola dominical domingo de manhã? E estava um frio congelante em Louisville. O noticiário disse que estavam bloqueando as rodovias de chegada e saída, e está escorregadio nas estradas. Billy disse, bem, há possibilidade, disse, ele vai até lá, disse, talvez o irmão Neville ou ele, um dos dois, disse, bem, essa possibilidade é o suficiente, lá vamos nós, desde lá do Alabama e por estradas escorregadias e eu, eu não sou digno de ter amigos assim, agora, isso é verdade. Eu não sou digno de ter amigos assim. Há algo sobre isso, eu só gosto de anunciar o encontro, saber que eu tenho pessoas que acreditam o mensagem e vêm e eles me amam. Eu, eu não sou digno de ter amigos assim, há algo nisso. Eu simplesmente detesto anunciar a reunião, sei que tenho pessoas que creem na mensagem e, e vêm e, e elas me amam. Eu, eu sempre queria ser amado, quando eu era um pequeno eu não era amado, mas ninguém, ninguém tinha nenhum uso para mim. Eu era aqui em Indiana, nascimento em Kentucky, então eu era um carna-cracker desses filhos eu sempre quis ser amado, quando era menino eu não era amado por ninguém, ninguém me queria para nada. Eu estava aqui em Indiana, nasci em Kentucky, portanto, era um pobre menino do campo para estas crianças aqui. Na família, quase todos os rapazes fumavam e bebiam e tudo mais, exceto eu. E eu era, eu era rejeitado na família e rejeitado na escola e no trabalho, eu era rejeitado e a todo lugar que eu ia, eu era rejeitado. E então, finalmente, quando encontrei alguém que realmente me amava, Jesus, e ele disse, eu te darei pais e mães, irmãos, irmãs e amigos. E então, o estranho de dizer como sua grande e sábia providência parece que o amor tem um sentimento engraçado, não um sentimento, mas uma reação. E então, é estranho como sua grande e sábia providência como ele opera as coisas em sua... Parece que o amor tem um sentimento diferente não um sentimento, mas uma... uma reação. E então, observo entre as pessoas, visto que ele me chamou para ser seu servo e observo entre as pessoas e vejo o pecado entrando de mansinho. então eu tenho de ser severo com tudo o que está em mim, vejam, para desarraigá-lo. E isso faz com que pareça difícil para o... quanto ao meu modo de ver, ora, dizer essas coisas. Entretanto, no fundo, o amor verdadeiro opera assim. Vejam, o amor verdadeiro. agora, se seu filhinho ou sua filhinha estivesse brincando na rua onde os carros passassem correndo e você soubesse que mais cedo ou mais tarde iria se machucar, agora, se ele dissesse, ora, papai, quero ficar aqui, você diria, abençoado seja, Júnior, pode brincar na rua, esse não seria um pai de verdade. mesmo que você tivesse de puxar para o pequenino, ele ia dar umas palmadas, repreendê-lo, amarrá-lo, qualquer coisa para mantê-lo fora da rua, senão ele iria morrer, está certo? Bem, é assim que você tem de fazer com o evangelho, você tem de pegar firme e tentar fazer tudo o que pode para manter as pessoas na linha. agora, espero que todos entendam isso dessa maneira, eu espero que algum dia, depois que tudo terminar, e então, quando os véus forem tirados de diante do nosso rosto, nós entendamos então. Irmão Way, aquela bela bíblia que o irmão e o irmão Way me deram de presente de Natal, será ótima para guardar minhas anotações em vez de um caderno como este, quando eu tiver a oportunidade de datilografá-las. Não quero escrever porque eu não consigo decifrar minha própria letra e como outros conseguirão. Eu lhes disse que tinha uma taquigrafia toda minha e tenho de estudá-la eu mesmo para ver o que disse e algum dia eu terei tudo datilografado. É uma bíblia de folhas removíveis que podem ser tiradas como aqui. Eu tenho dois textos aqui esta noite, dois lugares que eu quero ler de. E nessa bíblia que ele me deu, você põe ela assim, você pode pegar um levo de Gênesis, revelações, e colocar ambos juntos e ler de. E depois um lugar aqui, e um levo com o levo, você pode voltar para todas as escrituras que escreveu sobre aquele mensagem. É maravilhoso. Então, espero que eu possa vencer muitas souls para Cristo. Tenho dois textos aqui esta manhã, dois lugares que quero ler. E nesta bíblia que ele me deu, você tira assim e pode pegar uma folha de Gênesis, Apocalipse, de qualquer lugar e pô-las juntas e lê-las logo em seguida assim. Veja. e então um lugarzinho aqui na parte de trás com uma folha removível pode se voltar sem demora a elas. Há todas as escrituras anotadas nessa mensagem e coisas tais. É maravilhosa! Assim, espero ajudar a ganhar muitas almas para Cristo com ela. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero falar novamente dos bons presentes de Natal que cada um me deu. A igreja me deu um terno novo. Como gostei! E ganhei dois ternos novos de Natal. Meu irmão, a pequena igreja de Macon lá na Georgia, o irmão Palmer me mandou um terno novo. O tabernáculo me deu um terno novo e deram tantas coisas boas e presentes de Natal em dinheiro. O que o Departamento de Imposto de Renda me disse que se for presente de Natal e estiver escrito presente de Natal ou presente de aniversário ou qualquer coisa, você pode aceitá-lo. Caso contrário, o que eu tenho de... Isto vai para a obra, o que está bem. E certamente agradeço a todos vocês, a esposa e eu e as crianças e todos nós expressamos nossa gratidão a todos vocês. Tão amáveis, queríamos poder retribuir com um presente a cada um de vocês, mas simplesmente não se pode fazê-lo. Vocês sabem, você simplesmente ora, eu não conseguiria fazê-lo. queria poder, mas eu simplesmente não conseguiria. Tenho certeza de que entendem e sei que esse é o sentimento do meu precioso irmão sentado aqui também. Sentimos que as pessoas nos amam assim, nós as estimamos. Agora, inclinemos a cabeça agora para a oração e nos prepararmos para começar a mensagem esta manhã. A presença do Deus vivo chegamos agora sobriamente e no temor dele. Vimos em nome do Senhor Jesus, sabendo que não poderíamos chegar e dizer, Agora, Pai, aqui está William Branham ou Orman Neville ou quem quer que sejamos. Seríamos rejeitados rapidamente. Mas nós temos a garantia que ele disse, se você perguntar o Pai algo em meu nome, você será permitido. Mas temos a garantia de que ele disse, se pedir Deus o nome do Seu Filho, então recebo o que peço. pois é nele que confio, é nele que vivemos e temos nosso ser e estamos gratos esta manhã, Deus, por tudo o que ele significa para nós e isso é a nossa vida e ser completos. agradeço por esta pequena igreja, por sua pastora, e por os trustes e os deacons, todos os membros. E eu agradeço pelo Espírito que assiste sobre eles. eu te agradeço por esta pequena igreja, pelo pastor e pelos administradores e diáconos, todos os membros, e estou agradecido pelo Espírito Santo, que vela por eles, que esse grande Espírito Santo continuamente os dirija e os guie aos caminhos em que ele queira que vão. lendo nos testamentos, o antigo e o novo e também na era de Niceia, e como que quando a enfermidade rompia entre os santos, a igreja inteira se unia em um só coração, invocavam a Deus e o que pediam era concedido. Cada um deles como membros do corpo de Cristo, jejuando e orando e Deus ouvia e respondia a oração. de Deus, Pai, que esta pequena igreja esteja tão ligada nos laços do amor uns com os outros e com o Espírito Santo, que se torne como uma daquelas que não haja atritos entre nós neste ano que se aproxima, que haja tanto amor piedoso e todos andando no caminho de Cristo, que muitos peregrinos cansados ao longo do caminho venham e sejam salvos. Que seja dito que, quando se entra pelas portas do pequeno edifício, a presença de Deus vem ao seu encontro com uma doce acolhida, tira a enfermidade do nosso meio, Senhor, e somos gratos por termos corações famintos para ouvir a Tua palavra. Como Davi do passado disse, assim como o servo Brahma pela corrente das águas, a minha alma tem sede de Ti. Pensando no pequeno cervo, o veado, como chamamos o veado, que é o veado. Hoje, que foi ferido pelos cães selvagens e está sangrando. Ele está perdendo a vida e precisa achar água se espera viver. Uma vez que encontre água, a vida dele é renovada. Que estejamos sedentos assim, Senhor, de que precisamos ter Cristo para existir. Precisamos ter Cristo se for para nos tornarmos a igreja que estamos pedindo ser. Se for para vivermos a vida que queremos ter. Precisamos ter Cristo ou morreremos. Agora, ao abrirmos a Tua palavra esta manhã, para achar consolo e caminho de pedras que nos leve para mais perto dele, eu rogo, Pai, que o Espírito Santo abra a palavra para nós. Para que, Senhor, como Teus servos, estejamos melhor equipados para enfrentar o novo ano. Pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, pensando esta manhã aqui, baseado no fato de ser ano novo, Pensei que seria bom, talvez, que eu deixasse minha mensagem de ano novo até hoje à noite e voltasse aqui a algumas escrituras de escola dominical e selecionasse um texto sobre o qual falar por um tempo sobre um dos assuntos mais vitais da Bíblia que conheço. É uma doutrina que nosso Senhor pregou primeiro, a primeira doutrina que Jesus pregou. Eu suponho que seria bom fazer dela nosso primeiro ensino do ano. Agora, alguém está com frio? Levante a mão. Está sentindo um pouco de frio? Achei que senti aqui em cima. Doc, onde quer que você esteja, por favor, aqueça um pouco mais o aquecedor, porque sinto isso passando aqui. Sei que devem estar sentindo aí alguns de vocês, especialmente as crianças. Agora, let's turn in our Bibles this morning to Ephesians, the 4th chapter of Ephesians. E vamos começar a ler no 11º capítulo do 4º capítulo de Efésios. E então vamos voltar de lá para João 3, versículo 1, versículo 12, e ler dois lugares na Escritura. Agora, vamos abrir nossas Bíblias esta manhã em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, e comecemos a ler no 11, no versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, e então passaremos, depois de então, daí, para João 3, de 1 a 12. E leremos dois trechos na Escritura. Lendo agora no capítulo 4 de Efésios, e versículo 11, começando. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o evento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para o qual todo o corpo é bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Agora, li isso para que Elias desse algo para estudar depois de chegarem em casa. Agora, vou ler meu texto em João 3, uma escritura muito conhecida. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo, respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é a carne, e o que é nascido de espírito é espírito. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemus respondeu e disse-lhe, Como podem ser essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe, Art thou a master of Israel, and knowest not these things? Nicodemus disse, respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos aquilo que sabemos, e testificamos aquilo que vimos. E não percebeis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos falar as celestiais? Agora, Deus abençoe a sua palavra. E quero falar esta manhã sobre o tema da primeira doutrina de Jesus. A primeira doutrina de Jesus foi necessário vos é nascer de novo. Essa foi sua primeira doutrina. Agora, em forma de escola dominical, para que eu não pregue e venha a ficar rouco para esta noite, tem o sentido no coração, que isso é algo que parece enigmático e para as pessoas. Ouvimos tanto sobre isso o tempo todo. E achei que seria bom esta manhã se estudássemos este assunto, o esclarecêssemos. E esse é o primeiro passo do necessário vos é nascer de novo. E é muito profundo. E nós verificamos que há tantos significados diferentes que as pessoas atribuem a isso. Quase todas as igrejas dizem que se deve nascer de novo. Mas cada uma tem suas diferentes interpretações para isso, o que significa nascer de novo. Eu posso ir à igreja metodista esta manhã. Dizem, nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Eu vou à igreja batista e nós cremos que se deve nascer de novo. Como vocês interpretam isso? Eu fosse a cada igreja e encontraríamos, se fôssemos a todas as 900 denominações diferentes de igrejas, que haveria 900 interpretações diferentes. Então, visto que há tantas interpretações diferentes, e ainda assim, sendo uma doutrina da Bíblia, tem de haver e há uma verdade em algum lugar. Então, agora, lembre-se, não dizem que não dizem que você deve nascer de novo. Mas você deve. Agora, nós, as inglês-speaking pessoas, entendemos o que a palavra must significa. Que é, é absolutamente você deve ter de novo. É um must. Assim, agora, lembre-se, não dizem que convém-vos nascer de novo, mas necessário vos é. Agora, nós, como pessoas de língua inglesa, entendemos o que a palavra necessário significa. Que é, é absolutamente, você tem de fazê-lo. Veja, é uma obrigação. Não lhe é conveniente. Seria melhor que o fizesse. Mas necessário vos é nascer de novo. Oh, se nós pudéssemos ter de novo a palavra necessário, e breaka-lo, o que é que é totalmente impossível. And then, if it's that essential and that great that is totally impossible to enter the kingdom of heaven or even see it until you're born again, and so many different interpretations of that word, born again, we ought to seek it out with all of our heart. Depends what it means. Oh, se apenas pudéssemos tomar essa palavra esta manhã e analisá-la, o que ela significa? Como é totalmente impossível. E então, se é tão essencial assim e tão grande assim, que é totalmente impossível entrar no reino dos céus, ou até mesmo vê-lo, até que se nasça de novo, e tantas interpretações diferentes dessa palavra, nascer de novo, devemos buscar de todo o coração para descobrir o que significa. There's not a person in here that wants to go to torment. There's nobody. And you don't drive hundreds of miles over icy roads and spend your living, your money, just to come to the church here to, well, say, shake hands with the people, although you love to do that, and to hear the pastor, myself, and other ministers speak the word, you get that wherever you are. Pastors, ministers, just like we are. Servants of Christ. But there's something that draws you here. And to this particular place. Não há uma pessoa aqui que queira ir para o tormento. Não há ninguém. E vocês não dirigem centenas de milhas por estradas congeladas e gastam seu sustento, seu dinheiro, apenas para virem até a igreja aqui, bem, digamos, para apertar a mão das pessoas. Apesar de gostarem muito de fazer isso, e ouvir o pastor e eu e outros ministros falarem a palavra, vocês conseguem isso onde quer que estejam, pastores, ministros, exatamente como somos, servos de Cristo. Mas há algo que os atrai até aqui e a este lugar em particular. Portanto, é nosso dever como pastores cuidar, para que este rebanho seja alimentado e alimentado corretamente. Porque o Deus Todo-Poderoso requererá o sangue de vocês das nossas mãos. No dia do juízo, nós responderemos por vocês. Assim, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que foi colocada sobre nós, e que Deus nos deu pessoas que nos amam e vêm nos ouvir, então devemos gastar nosso tempo constantemente velando por suas almas. E quando virmos a primeira coisinha se levantando que não esteja certa, é nosso dever ir àquela pessoa, porque somos pastores velando por aquela ovelha. E se vejo aquela ovelha comendo uma erva daninha que a matará, é melhor afastá-la daquela erva daninha, arrancar a erva daninha imediatamente para que não consiga chegar a ela, porque matará a ovelha. E conhece-se que há, nas regiões do Oeste, uma erva daninha que um animal pode comer é chamada de erva da loucura. Não sei se alguém já ouviu falar disso ou não. Erva da loucura? Sim. Um cavalo pode comer isso e simplesmente não se pode fazer nada com ele. Ele simplesmente se torna um fora da lei. Não se pode colocar sela nele e não se pode fazer nada com ele. Chama-se erva da loucura. E você precisa manter seus animais longe dessa erva daninha. E se isso fizer um cavalo comer alguma coisa, se um cavalo, melhor dizendo, comer algo que o deixe nesta condição, neste espasmo. Ora, você seria um vaqueiro muito incompetente se deixasse seu cavalo comer uma erva daninha, erva da loucura. Isso mostra que você não se importa. E um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Cristo, será um péssimo exemplo de Cristo se vir a ovelha comer algo que faça com que ela se afaste ou se torne uma fora da lei diante de Deus, desobediente à sua palavra, desobediente aos seus mandamentos. Não se deve fazer isso. Deve-se ter muita cautela. Então, esta grande doctrina de Jesus que é escrito aqui em Bíblia, você deve ser mais de novo. Deve-se ter muito diferentes versões de Deus, como eu já disse antes. Assim, esta grande doutrina de Jesus que está escrita aqui perante nós na Bíblia, necessário vos é nascer de novo. Há tantas versões distintas dela, como já disse antes, que pensei esta manhã em benefício de muitos que me perguntaram o que isso significa e como poderiam se tornar um verdadeiro cristão. Então, pensei em talvez abordar o assunto e apresentá-lo tão claramente quanto sei como dá-lo a vocês. E não é em forma de sermão, é em forma de ensino de escola dominical, para que as pessoas possam entender a mensagem. Agora, muitas interpretações de nascer de novo, e agora eu estou dizendo isto e sei que está sendo gravado em fita e quero dizer isto aos pastores que talvez recebam esta fita. Suponho que talvez seja um pouco diferente do que a igreja comum ensina. Eu ensino e creio, e creio que posso provar suficientemente pela Escritura que você nasce do Espírito e então é batizado no corpo pelo Espírito Santo. Agora, muitas delas ensinam que apenas ao vir e ser reconhecido perante a congregação e assim por diante, como um pecador, que você quer aceitar Cristo como Salvador pessoal, que esse é o novo nascimento. Muitas creem que o batismo em água é o novo nascimento. E algumas delas creem que você nasce da água quando é batizado na água. E há tantas versões distintas disso. Muitas delas, muitos creem que recitar um credo e crer numa doutrina de uma igreja... Apenas aceitar e dizer, eu creio na Santa Igreja do fulano de tal. E creio que Deus é o salvador do homem e assim por diante. E a partir desse dia, eu me torno membro dessa igreja e tenho companheirismo com os cristãos. Creem que isso é nascer de novo. E ainda que o credo que recitem, não creio que poderíamos criticar isso. Alguns deles são puros e santos. Alguns deles são realmente escriturísticos. Mas a escritura não é aplicada no lugar certo. E mesmo aplicando a escritura, creio que o novo nascimento é algo além disso. Apesar de quão boa possa ser sua intenção, eu creio algo que o novo nascimento está muito além das suas boas. intenções e seus pensamentos, mentes, está além disso. Eu não quero dizer isso para ser sacrílico. Eu não quero dizer isso para ser sacrílico. E não faço comentários depreciativos a qualquer organização da igreja, mas muito disso me faz lembrar de um judeu. Um pequeno... é uma piada. E não creio que se deva contar piadas no púlpito. Não é lugar para piadas. E, portanto, para trazer essa afirmação que tenho em mente, não é como piada, mas para mostrar uma expressão do que quero dizer. A fokice de católico foi um dia, com um novo convite no fДo do Católico. E o católico convite no fono do Católico. E o atleto do católico. que certa vez um padre católico foi para casa na sexta-feira com um novo convertido à igreja católica, e o converso católico tinha assado presunto, e ele disse, padre, desculpe-me, lembrei-me depois que é a sexta-feira. Mas creio que de acordo com nossa grande doutrina da igreja, que outrora eu era judeu e o Senhor aspergiu água benta sobre mim e me transformou de judeu a católico. Agora vou aspergir um pouco daquela mesma água sobre este presunto e torná-lo um peixe. Agora isto é, dizer isso não faz dele um peixe. Ainda é presunto, não importa quanto se faça a água de santa, e não importa o quanto tentemos pensar que estamos certos em repetir um credo ou nos unir a uma igreja, você permanece o que era até realmente nascer de novo do Espírito de Deus. Isso não o muda. Seu credo, unir-se à igreja ou mudar suas ideias ou suas boas intenções, mesmo tão bom quanto possa parecer, ainda não está certo. Há algo que tem de acontecer. O novo nascimento é uma experiência, algo que acontece. Portanto, não é isso que traz o novo nascimento. Agora, as diversas igrejas, elas diriam, bem, aceite isso e creia naquilo, e está tudo bem, mas não está. Agora, para começar, para servir de base, a razão pela qual temos de nascer de novo é porque a Bíblia nos ensina que todos nascemos em pecado, em iniquidade fomos formados, e viemos a este mundo falando mentiras. Então, isso nos mostra que a nossa natureza é pecaminosa para começar. Para começar, nós não somos bons para começar. Então, isso nos mostra que, para começar, nossa natureza é pecaminosa para começar. Não somos bons para começar. Então, nós não podemos acelerar nada por nossa verdade, nossa sinceridade, ou quanto grande somos, quanto pequenos somos, ou o que mais. Nós estamos todos juntos mal para começar. E não há nada de tudo que podemos fazer sobre isso. Portanto, não podemos reivindicar nada por nossa perspicácia, nossa sinceridade, ou por quão grande sejamos, ou quão pequenos sejamos, ou seja lá o que for. Estamos completamente errados para começar. E não há nada que possamos fazer a respeito. Você não pode, Jesus disse, quem poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma esta, ou uma sua estatura, uma medida à sua estatura. Você pode, porém, você pode ter toda a todas, a todas, tudo o que é, read it, estudia, examinou, e tudo, e tudo e tudo, e você não pode ajudar um dia, um dia a dia. Então, isso roues tudo ao lado. Eu estou gladiando, porque se forçam, se forçam emcate, 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 Então, nós não teremos uma chance. Pobres analfabetos seríamos deixados de fora, de modo que não teríamos chance. Mas Deus mudou isso, ou nunca determinou que fosse assim no princípio. As igrejas sempre tornam complicado, Deus torna simples. Deste modo, foi trazido ao nível onde todos podemos ver, todos podemos tê-lo. É para quem quiser. Agora, agora, um homem não poderia salvar outro. Agora, não faz diferença o que alguém tente dizer. Nenhum homem pode salvar outro, não importa quão inteligente, qual seja o seu ofício, quer ele seja pastor, padre, bispo, cardeal ou papa, ele não pode ter nada a ver com salvar a vida de qualquer homem, porque ele próprio é pecador. Nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. Mas ele é mentiroso para começar, e qualquer palavra que ele dissesse seria mentira se fosse contrária à palavra de Deus e ao plano de Deus. Mas Deus fez um plano para o homem ser salvo. E o homem não pode acrescentar nada a esse plano. É o plano de Deus, e esse é o plano que estamos, queremos estudar esta manhã. Qual é o plano de Deus? Ele disse, seja a palavra de todo homem mentira, a minha seja a verdade. Portanto, não ousaríamos mudar uma palavra de Deus. Uma sentença para torná-la outra coisa, não importa o quanto nossos rituais e assim por diante declarem, temos de esquecer isso. Esta é a palavra de Deus. Simplesmente não se pode fazer de outra maneira. Deus tem um plano. Ele fez um plano. E lembre-se, até a primeira coisa, até nascer de novo, você nunca entenderá. Duas vezes ele falou isso. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver o reino. Agora, isso também está enfatizado. A palavra, ao escreverem todas essas palavras, disseram-me que tiveram de expressá-las em forma escrita. Eles, e quando dizem, na verdade, na verdade, isso é uma ênfase. Como uma letra maiúscula. E a palavra, em um lugar, ou muitos lugares, é traduzida. E a palavra, em um lugar, ou muitos lugares, é traduzida absolutamente, absolutamente, absolutamente vos digo. Quem disse isso? Um cardeal, padre, pastor, evangelista, papa? O próprio Deus. Agora, não há desculpas. Ele, de modo algum, irá. De modo algum mesmo. Não pode de nenhuma outra maneira. Não importa quão grande ele seja, qual seja o nome dele, quão grande seja ou quão popular seja, ele nem mesmo pode entender o reino de Deus até que nasça de novo. É um grande assunto. Na verdade, na verdade, vos digo. Observe. Vá buscar a tradução do grego, você encontrará. Não ver com os olhos, você vê com o coração. Veja, você não pode ver o reino de Deus com os olhos, porque é um reino espiritual. Está vendo? Em outras palavras, você nunca conseguirá entender o reino de Deus até que nasça de novo. É tudo um mistério desventado. E quando você nasce de novo, os planos do reino, o próprio reino torna-se real para você. Como um empreiteiro para construir um edifício, a menos que saiba ler uma planta, não adianta ele tentar construir um edifício, se não entende a planta. E então, quando entende a planta, então ele sabe como construir o edifício. Essa é a maneira que é. Isso é o que acontece quanto a construir o reino de Deus. Você tem de entender a planta. E você não conhecerá a planta até que nasça de novo. E quando nasce de novo e então nega a planta, o que acontece? A lovely little girl I used to go with her mother when we were young. And she was a lovely beautiful woman. Her name is Huff now. Her name was Lee before she was married. When I used to pastor the Midtown Baptist Church. They belong to the United Brothers Church, but, oh, they like me real well. Uma jovem simpática que recentemente eu e a mãe dela estávamos nos conhecendo quando éramos jovens. E ela era uma mulher simpática e bonita. O nome dela é Huff. Agora, seu nome era Lee, antes de se casar. Quando eu pastoreava a Igreja Batista de Midtown, eles pertenciam à Igreja dos Irmãos Unidos, mas, oh, eles gostavam muito de mim. E ela, eu passeava com ela. Eles moravam bem longe, para lá do irmão Wright, aqui. E eu costumava ir à casa deles e a mocinha era uma mocinha muito meiga. E foi minha namoradinha. E o irmão Lee, um ótimo homem, leal à Igreja, do ponto de vista da Igreja dos Irmãos Unidos, e certa noite, ele me convidou para ir para casa com ele e passar a noite. E eu disse, irmão Marion, ficarei feliz em fazer isso. E assim, depois que o culto terminou, bem, a moça e eu entramos no carro e fomos para lá. E tive de abrir uma dúzia de portões, creio eu, contornando a montanha e subindo para chegar a uma grande e velha casa de troncos. Bem, nós nos sentamos no pátio e esperamos sua mãe, seu pai e a irmã mais nova chegarem. Quando chegaram, todos entramos e tomamos um lanche. Aquela noite, a mãe serviu algumas coisas e comemos, e o pai e eu estávamos dormindo no andar de baixo, em uma cama grande com colchão de penas e um colchão de palha embaixo dele. Vocês sabem, dorme-se muito bem. É melhor do que qualquer destes colchões Beautyrest que se compra, eu garanto. E assim, nós, a mãe e as duas moças, foram para o andar de cima. E aquela noite, enquanto estávamos deitados lá, o irmão Lee teve um sonho. E ele sempre havia debatido comigo sobre o batismo em água em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. E ele era empreiteiro, então ele disse, irmão Branham, acabei de ter um sonho. E ele disse, sonhei que fui a New Albany. E eu estava construindo um homem de casa e ele me deu a blueprência. Mas quando eu vi de certa forma, ele cortou as escravidas e fixou em determinado lugar, eu disse, isso não é certo. Isso não pode ser certo. Isso é contrário. Isso não é certo. Então eu construí do jeito que eu pensei que era certo. Eu estava construindo a casa de um homem e ele me deu a planta. Mas quando vi a forma como ele pôs as janelas e arrumou o certo lugar, eu disse, isso não está certo. Simplesmente, não pode estar certo. Está ao contrário. Isso não está certo. Então eu construí do jeito que achava que estava certo. e quando ele voltou da Flórida, da sua vacação, eu tive a sua casa quase pronta. Ele olhou na casa e ele vai e pega a blueprência e olha na frente e diz, E quando ele voltou da Flórida das férias, eu já estava quase terminando a casa dele. Ele olhou para a casa e foi e pegou a planta e olhou para ela e disse, Ei, você construiu errado a minha casa. E eu disse a ele, Não, eu não construí a sua casa errado. O que é com esse tipo e tipo lugar? Bem, ele disse, Isso realmente não vai aí. E eu disse a ele, Não, eu não construí errado a sua casa. E quanto a esse lugar assim e assim? Bem, ele disse, Isso realmente não vai aí. Ele disse, Derrúbe-a! Se espera que eu lhe pague, você irá construí-la da maneira que a planta mostra. E ele disse, O que você acha disso, irmão Brana? Eu disse, Há um riacho que corre logo abaixo da casa aqui. E fomos até ele. Ele disse, Não quero nenhuma demolição naquele dia. Eu disse, Acerte agora! Edifique-a! De acordo com a planta! Como isso deu retorno, bem recentemente, uma de suas... Então, sua filha se casou com um ótimo moço, bom homem. Ele é mecânico de máquinas aqui na fábrica de barcos e o rapaz teve seus dedos cortados deste jeito. Um bom homem. E eles têm uma família admirável. Três garotinhas e uma delas é todas cristãs. E elas formam um trio. Se alguma vez tivermos uma reunião aqui, elas virão cantar para nós. E uma das garotinhas formou-se em música de piano e era professora de música clássica quando ainda era bem criança, com 15, 16 anos. E as crianças na escola começaram a caçoar dela sobre diversas coisas e, por ser cristã, isso mexeu com ela e fez com que tivesse um colapso e ela perdeu o juízo. E estavam com ela em Louisville e iam levá-la para o hospício na segunda-feira seguinte. E eles não. Os médicos não me deixavam vê-la. E fui como visitante e me sentei ao lado da cama com o pai e a mãe. Enquanto estava sentado ali, o Espírito Santo se moveu neste sanatório Nossa Senhora da Paz em Louisville para onde levam os pacientes com esgotamento nervoso e quando ainda há esperança para eles. Então, se não podem fazer nada por eles, os enviam para Madison, Indiana. e a moça ia para Madison aquela semana. Ela passou por ajuda. E sentado lá, uma visão veio diante de nós e falou com a moça em nome do Senhor Jesus. E a mocinha ia para Madison aquela semana. Eles não podiam fazer mais nada por ela. E sentado lá, uma visão veio diante de nós e falou com a mocinha em nome do Senhor Jesus. E a mãe agarrou-me o joelho, ergueu o braço e agarrou a mão do marido e disse Nunca está errado. Eu disse Não se preocupem, ela ficará bem. Saí rapidamente do edifício. Ele disse Aquela noite, às nove horas, o telefone tocou ou, creio que era pouco antes das nove, antes de eu chegar à igreja aquela noite. Foi num domingo e o pai, com o coração tão emocionado, disse Não consegui ir para casa sem dar a boa notícia, irmão Branham. Ele disse O médico entrou e examinou minha filha. Ele disse O que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã. Quando o corpo de mamãe jazia no caixão faz algumas semanas, lá estava o trio, a mocinha, tão bonita quanto podia estar, ela e seu namorado docemente. Oh, é o que eu digo, a planta! A palavra de Deus é aquela a qual cabe explicar o plano de como devemos nascer de novo. primeiro, nós consideramos pecadores e dignos de condenação, e todos nascemos em pecado e fomos formados em iniquidade. Não há uma parcela sangue de nós. Nossos pensamentos são ruins, nossa alma é corrupção, nossa pensão é mal, toda a imaginária pensada de um homem é mal, um mal, e também que nosso corpo é mal, nosso espírito não é bom, e nós estamos e somos simplesmente cheios de corrupção. É como uma coisa corruptível poderia trazer outra coisa boa a partir de uma corruptível? let me say this, that in Job 14 chapter he said seeing that man is born of a woman is full of sorrow and trouble yet he cometh forth like a flower he fadeth away and on as the prophet goes on speaking he said who can bring a clean thing out of an unclean not one permitam-me dizer isto que em Jó capítulo 14 ele disse visto que o homem nascido de mulher é farto de tristeza e inquietação entretanto sai como a flor desaparece e adiante a medida que o profeta continua falando ele disse quem do imundo tirará o puro ninguém você desce seu balde no poço e puxa um balde de água e está estagnada fede você olha para ela e está barrenta e pequenos vermes estão naquela água não há nenhuma maneira de tornar a descer seu balde e conseguir um balde limpo o poço inteiro está contaminado e a alma toda mente e corpo do homem estão contaminados com o pecado ele nasceu em pecado fisicamente foi formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentiras de modo que sua própria alma está contaminada nada de e misturando e misturando contaminado um não pode redimir o outro porque está tudo errado e você não pode pegar um balde de água aqui que está contaminada e outro balde que está contaminada e misturá-las você tem mais contaminação não há purificação para isso mas Deus determinado a save man ele placed upon him iniquity of us all o penalty of sin that you are born in the penalty of sin is death sin is death and the penalty was so great that there is none of us could help the other so there had to be someone who could pay this penalty mas Deus determinou salvar o homem ele colocou sobre ele a iniquidade de todos nós a pena do pecado quando você nasce na pena do pecado é morte pecado é morte e a pena era tão grande que não havia nenhum de nós que pudesse ajudar o outro de modo que teve de haver alguém que pudesse pagar essa pena what if this morning the penalty to leave this room was a hundred billion dollars there's none of us could leave because there's none of us worth that but then if one came in who was worth enough to pay for all of us it takes one we can't do it took one who was worthy e se esta manhã a pena por sair deste salão fosse de cem bilhões de dólares nenhum de nós poderia sair porque não há nenhum que valha isso mas então se alguém entrasse que valesse o suficiente para pagar por todos nós precisa se de um nós não podemos fazê-lo precisou de um que fosse digno oh como gostaria de poder parar aqui por um tempo e voltar e pegar Hult e Noemi e mostrar como o parente redentor para resgatar a herdade perdida tinha que ser primeiro digno tinha de ser um parente portanto Deus 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 Espírito Jeová tornou-se nosso parente ao assumir forma de carne ele se tornou parente teve de ser isso então ele tinha de ser digno e ele foi aquele que produziu aquela fonte cheia de sangue tirada das veias de Emmanuel ele foi aquele que levou as nossas iniquidades a beautiful type I got your numbers I got my scriptures show down here numbers the beautiful type of it is in there it's oh it's all together pretty if you can see it's a brass serpent lifted up in the wilderness how that Israel that serpent to them was a death bite and there was no remedy um belo tipo que tenho aqui em números tenho muitas escrituras anotadas aqui em números o belo tipo disso está ali é belo como um todo se pudessem vê-lo é a serpente de bronze levantada no deserto como que Israel aquela serpente para eles era uma picada de morte e não havia remédio There was a physician among them who had the remedy of the cure they had physicians among them but not for that bite just as I've said there is no physicians among us that can cure sin it's a death bite and we're all guilty all shaped in iniquity all of us are guilty Mas o que Deus fez? Mas o que Deus fez? Mas o que Deus fez? É, mano. Just look and live. Nenhuma igreja há que tivessem de se unir. Apenas olhe e viva. Está vendo quão simples olhe e viva. Não se una a uma igreja. Nada de sensação. Você não tem de sentir nada estranho. Apenas olhe e viva. Isso é tudo. Tão simples. Não se você conseguir lembrar de todos os dez mandamentos, você viverá. Não se você souber todos os estatutos. Apenas olhe e viva. Era tudo o que você tinha de fazer. E todo homem que olhou para ele, viveu. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemus, ele disse, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse, falando com Nicodemus, aqui ele disse, Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim importa. Porque é da mesma maneira, para a mesma coisa, o mesmo propósito, para realizar a mesma obra. Muitas vezes, isso deixa as pessoas perplexas. Quando vem a serpente representando Jesus, a serpente representou Jesus neste sentido. Você notou que a serpente já estava morta? Não havia vida nela. Como Caim, quando matou Abel, Abel morreu no altar com seu sacrifício. Depois que Abel ofereceu seu sacrifício e matou seu sacrifício pelo seu pecado. Então, ele morreu no mesmo altar com seu sacrifício. Para nascer de novo, você tem de morrer no altar com seu sacrifício, tão morto quanto ele estava. E você nasce de novo. A serpente não tinha vida nela. E você diz, por que era bronze? O bronze representa julgamento, julgamento divino. Notou que na Bíblia, no Antigo Testamento, o altar era feito de bronze, onde o sacrifício era queimado? O bronze fala de julgamento. Como Elias, em seus dias, ele foi olhar para o céu, para ver se alguma chuva estava vindo após o seu pecado. E ele disse que o céu parece como brasil. O que foi um julgamento divino? Em um povo inocente, uma nação inocente, que tinha forçado o Deus. Foi um julgamento divino. Brasil! Como Elias, em seus dias, ele foi olhar para os céus, para ver se estava vindo chuva depois da sua oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que era? Julgamento divino sobre um povo incrédulo. Uma nação incrédula, que havia abandonado o Deus. Era julgamento divino, de bronze. E a serpente, em sua forma, representava o pecado já era julgamento divino. E a própria serpente, em sua forma, representava o pecado já julgado. Pois a serpente foi julgada no Jardim do Éden, e ela foi, a serpente, julgada. E quando nós olhamos a Deus, você vê o pecado. O único Deus, Deus, fez carne. Deus, come into a terra e tocou a Ele, o pecado de todos nós. E a judgment e a wrath de Deus, Deus, foi poured out upon His body. E aí, Ele foi arrastado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. E quando olhamos para Cristo, você vê a pena. O único, o próprio Deus, feito carne. Deus, vindo à terra, e tomou sobre si o pecado de todos nós. E o julgamento e a ira do Deus Todo-Poderoso foi derramado sobre o seu corpo. E lá foi delacerado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. Ele pisa o lagarto, a ira de Deus sozinho, sozinho. Ele andou pela estrada, sozinho. Ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um homem, de sua igreja, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai. Abandonado por Deus, o homem e a natureza. Ele morreu sozinho para nos mostrar que mesmo a própria natureza não pode nos ajudar na hora da morte. Não há amigo, nem padre, nem papa, nem pastor. É a morte. Mas houve um que a suportou por nós. No life in the serpent. It was absolutely crystallized. That was the penalty. He died until the earth got ashamed of itself. He died until the stars got ashamed. He suffered until the sun wouldn't shine. He suffered until the moon turned off its lights. Não havia vida na serpente. Estava totalmente cristalizada. Essa foi a pena. Ele morreu a tal ponto que a terra ficou envergonhada de si mesma. Ele morreu a tal ponto que as estrelas ficaram envergonhadas. Ele sofreu a tal ponto que o sol se recusou a brilhar. Ele sofreu a tal ponto que a lua apagou suas luzes. Ele sofreu a tal ponto que até os elementos da terra ficaram tão negros e escuros que tornou-se meia-noite. Tão escuro que se podia até sentir. Não foi nada. Ninguém jamais sofreu assim ou poderia sofrer assim. Não há nenhum mortal que poderia passar por isso. Mas ele sofreu. Deus lhe colocou nao. A iniquidade de nós todos. E passou as regras sobre ele. E ele treinou a piscina da raiva do Deus. Deus colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. E fez seus julgamentos passarem sobre ele. E ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho. Sem ajuda. Não havia nada para ajudá-lo. Deus colocou a pênalti. Tudo estava sob essa pênalti. E nada poderia lhe ajudar porque todos estávamos a culpa. Deus aplicou a pena. Tudo estava sob essa pena e nada poderia ajudá-lo porque éramos todos culpados. Não havia nenhum sumo sacerdote que pudesse ter vindo ajudá-lo. Não havia nada que pudesse ajudá-lo. Nenhum papa, nenhum anjo. Tudo recuou e ficou observando. Esses foram os momentos mais importantes da história do mundo. Ele morreu até não lhe restar nenhuma gota de vida. tornou-se como a serpente de bronze, apenas um ornamento cristalizado pendurado na cruz. Agora, a abordagem a esta pênalti. Há uma abordagem a ela. E para abordar esta pênalti, você tem que ir através de um processo. Justo como qualquer coisa que vive. Qualquer coisa que vive, novamente, tem que morrer primeiro. Agora, a abordagem a este nascimento, há uma abordagem a ele. E para estar, para abordar este nascimento, você tem de passar por um processo. Assim como qualquer coisa que vive, qualquer coisa que vive de novo, primeiro tem de morrer. E você quer que não tenha, senhora. E você tem que morrer de novo. Você ainda tem que morrer de novo. Mas você não E você não pode ficar com o seu mesmo Espírito. Você não pode ficar com os seus mesmos hábitos. Você não pode ficar com os seus mesmos pensamentos. Você tem de morrer. Você tem de morrer como ele morreu. Você tem de morrer no altar dele, como Abel morreu com o seu Cordeiro. Você tem de morrer como o seu Cordeiro. Você tem de morrer. Morte para o seu próprio pensamento. Para ser nascido para o seu pensamento. Deixe o mente que estava em Cristo estar em você. Você tem de pensar em seus pensamentos. Agora, irmão, 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 deixe-me dizer isso como inteligente como sei como dizer. Como você pode pensar em seus pensamentos e denyar a sua palavra? Amém. Morrer para o seu próprio pensamento. Para nascer ao pensamento dele. Deixar que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem de ter os pensamentos dele. E agora, irmão, irmã, permita-me dizer isto do modo mais inteligente que eu sei. Como você pode ter os pensamentos dele e negar a sua palavra e ainda assim alegar que nasceu de novo? Amém. 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 somente faça essa pergunta para si mesmo, como pode fazer isso? Você não pode, se nasceu de novo, você tem os pensamentos dele, se a mente de Cristo está em você, você tem os pensamentos dele, então você é uma nova criatura, a Bíblia ensina isso. E se algum irmão quiser, bem, você encontra, você encontra essa criatura, consulte essa palavra criatura no lésbico e Deus descobrirá que a palavra criatura lá é interpretada ou traduzida, uma nova criação. Porque você é uma criação, um ser humano nascido em desejo sexual aqui na Terra, e agora você é uma nova criação nascida pelo Espírito. Seus próprios pensamentos estão mortos, eles estão tão mortos que estão cristalizados, como a serpente de bronze, ou como ele morreu quando os céus e a terra e tudo mais testemunharam que ele estava morto. Quando morreu, estava tão morto que até seu sangue e água se separaram em seu corpo. Sua morte foi tão tremenda que, eu digo, o mundo teve um colapso nervoso. estremeceu, estremeceu, tremeu até o ponto que as rochas caíram das montanhas. O que poderia morrer assim? Nenhum papa morrendo faria isso? Nenhum pastor morrendo faria isso? Mas quando Deus em carne morreu na cruz, a terra teve um colapso nervoso, saber que a própria palavra falada de Deus, as rochas e a terra, os gravetos, os bastões e as árvores suspensas na terra, e as estrelas e a lua, sua própria palavra falada viu seu Criador tornar-se carne, e o pecado derramado sobre ele. A ira de Deus se derramou sobre ele a tal ponto que a lua apagou sua luz, ou o sol apagou sua luz, a terra sofreu um abalo nervoso. Colapso teria arrebentado em pedaços se não fosse para haver um futuro para nós. Nenhum dos seus elementos da terra, ao olhar e ver o que foi levado em lugar, os abençoaram para essa condição. O que deveria fazer para eu e você? O que deveria fazer nossas vidas? Quando olhamos e vemos o que Deus fez para nós, e foi tudo para você e para você. E seus elementos da terra, ao olharem vendo o que estava acontecendo, levou-os a essa condição, o que isso deveria causar em mim e em você? O que nossas almas deveriam fazer quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós? E foi tudo por você e por mim. O que deveria fazer para nós? Continua em sin? Deus forbido. Mas para abstain de sin e die de sin. Não você veu o que sin fez para ele? Sin fez ele. E ele fez o que ele fez a pena de sin, que ele pode trazer a razão de Deus para você e me. O que isso deveria causar em nós? Continuar em pecado? Deus me livre. Mas se abster dos pecados e morrer para o pecado, não está vendo o que o pecado fez com ele? O pecado o matou. E ele assumiu a pena do pecado para que pudesse trazer a justiça de Deus para você e para mim. Então, quando a justiça de Deus vem a nós, o pecado está morto em nosso ser mortal. Oh, espero que você veja isso. Sim. Para ser nascido novamente, você deve passar por um processo de morte. Sim, para nascer de novo. Você deve passar por um processo de morte. Tudo passa. Pegue um grão de milho, se esse milho espera viver de novo. Primeiro, tem de morrer. Se um grão de milho espera viver de novo, é totalmente impossível. É, mano. Porque aquele grão, aquele milho, aquele flore, aquele árvore, aquele árvore, aquele vegetal, tudo que espera viver de novo deve morrer primeiro. Ser um grão de trigo espera viver novamente. É totalmente impossível, pois esse milho, esse trigo, essa flor, essa árvore, essa grama, esse vegetal, tudo o que espera viver de novo primeiro tem de morrer. Então, como você vai escapar disso? Primeiro, você tem de morrer. Você tem de morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo, para que possa nascer de novo. Você tem de fazer isso. Se não morrer, você nunca poderá viver de novo. E o Andy sabia que, a cada dia algo tem de morrer para que você possa viver? Agora, para vocês, adventistas do sétimo dia que estão em nosso meio, muitas pessoas dizem, eu não atiraria em um esquilo, irmão Brana. Eu não mataria um veado ou um coelho, peixe, porque não creio que devemos matar coisas. Meu irmão, sabia que os vegetais e coisas que você come também são vida? Você tem de matá-los. E a única maneira de você poder existir nesta vida é com algo tendo de morrer para que você possa viver através da vida disso que morreu. Agora, se algo tem de morrer para que você possa viver pela sua vida mortal aqui na Terra, para viver de forma mortal, algo não teve de morrer para que, por sua vida, você pudesse viver eternamente? Só faça essa pergunta para si mesmo. E esse foi Cristo, porque nenhum outro possui imortalidade. O Filho só possui imortalidade. E Ele se dá a você por apenas aceitá-lo. Agora, ele deve morrer. E esse foi Cristo, porque nenhum outro possui imortalidade. Somente o Filho possui imortalidade. E Ele se dá a você pelo simples fato de aceitá-lo. Agora, tem de morrer. Agora, isso não significa virar uma nova página agora, este novo ano. Você diz, irmão Branham, tenho frequentado aqui há muito tempo. tenho sido membro da igreja. Neste ano novo, vou virar uma nova página e começar de novo. Não significa isso. Não virar uma nova página, mas realmente morrer e nascer de novo. está vendo? Você tem de se sentir tão culpado quando está em sua presença, quer vá da maneira metodista ou da maneira batista ou de qualquer maneira que vá. Você tende a estar tão culpado e se sentir tão culpado que você... Isso vai matá-lo. Isso mesmo. Isso vai... Isso vai matá-lo. Sua vida mundana morrerá aí mesmo. Você deve se considerar tão culpado na presença de Deus que sua vida mundana morra aí mesmo. A questão do pecado acabou para você quando se encontrar em sua presença. Quando você encarar assim, é certeza que viverá, porque você morre. e a única maneira de você viver de novo é estar... Morrer primeiro para que possa viver de novo. Agora, você vê a que ponto estou chegando, não vê? Aham. O que é o nascimento? O novo nascimento? O primeiro, para morrer ou para ser nascido de novo. E se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não está nascido de novo. E como você vai ser nascido de novo e ainda tem as coisas do mundo em você? Primeiro, morrer para nascer de novo. E se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não nasceu de novo. E como você vai alegar que nasceu de novo e ainda com as coisas do mundo penduradas em você? Está vendo? Como pode fazer isso? um jovem cristão. Outro dia, um grupo de pessoas, não digo que não sejam, mas ao olhar algumas fotos, mulheres cristãs, homens cristãos, todos amáveis em companhia uns dos outros, de roupas de banho, nadando. eles estão vendo, é só, disseram, isso é verdadeiro amor, isso é verdadeira imundícia, não é amor, o amor se expressa de modo diferente. Nossa alma é colocada pela fé em seu altar de bronze, o julgamento de Deus e nossa oferta é consumida. Agora lembre-se, quando Elias, sob aqueles céus de bronze, colocou a oferta de Deus sobre o altar, a oferta foi consumida. Bela could not consume his offering. I don't want to say this, but I must say it. and when you go to a church and accept their creeds and their forms of baptisms and the offering that you supposedly yourself to lay up on there, you might get up shivering, speaking in tongues, running all over the floor, or you might get up weeping, but if that offering has been received by God is consumed. Amém. The world is dead to you. Baal não pôde consumir a oferta dele. Não quero dizer isso, mas tenho de dizer. Quando você vai a uma igreja e aceita seus credos e suas formas de batismos e a oferta de você supostamente prostrar-se ali, você pode se levantar tremendo, falando em línguas, correndo por todo lugar, ou você pode se levantar chorando, mas se aquela oferta é recebida por Deus, é consumida, o mundo está morto para você. Você não existe mais porque nós consideramos estamos mortos e sepultados. Estamos mortos e estamos estamos escondidos em Cristo. Escondidos em Cristo. E além disso, então, então depois que estamos mortos e sepultados e escondidos em Cristo, então somos selados com o Espírito Santo. Você vê o que eu quero dizer? Você está mortos. As nossas souls estão colocadas em seu julgamento divino. Isso é o que eu quero dizer. Quando as nossas souls estão colocadas em um altar de julgamento divino, o que foi a penalti? A morte! Está vendo o que eu quero dizer agora? Você está morto. Nossa alma está colocada em seu julgamento divino. Isso é bronze. Quando nossa alma é colocada sobre um altar de julgamento divino, qual era a pena? Morte! E quando você se prostra sobre o altar de Deus, que é decretado morte para o pecador, como pode se levantar de lá, vivo no pecado, se Deus aceitou o sacrifício? Está claro agora? Você morre! Você é realmente consumido e está petrificado. Não lhe resta mais nada além desta forma em que você está, como a serpente de bronze, como Cristo estava quando o tiraram morto e frio da cruz. Você está morto! Você está Você está em seu altar de julgamento divino. O que é seu julgamento? Quando os julgamentos passaram sua sentença? O que é a sentença da sua penaltia? A morte! Nunca! E quando você coloca sua alma em seu altar de julgamento, é a morte para você! Aleluia! Agora, você entende? Por quê? Você está no altar de julgamento de Deus. Qual é o julgamento dele? Quando o juiz passou sua sentença, qual era a sentença da sua pena? Morte! E quando você coloca sua alma sobre seu altar de julgamento, é morte para você. Agora, entendeu isso? ou você pode se levantar de lá e fazer qualquer coisa. Você pode dançar no Espírito, você pode crer como alguém crer, você pode correr e ir abaixo os altos, você pode se reunir na igreja, você pode fazer qualquer coisa. Pentecostais agora. Vá direto e desfile a esposa de um homem. Brate a casa de um homem. Algumas de vocês mulheres. Você pode se levantar de lá e fazer qualquer coisa. Pode dançar no Espírito, pode chorar como um, como qualquer um choraria. Pode correr de um lado para outro do edifício, pode se unir a todas as igrejas, pode fazer qualquer coisa que queira. Estou falando com pentecostais agora. É sair e corromper a esposa de um homem, destruir o lar de um homem, algumas de vocês mulheres. Você vai voltar não importa quanto a palavra vem para você para fazer certo e pensar que você não vai reconhecer. Você nunca vai deixar seu cabelo crescer com mulheres. Você nunca vai se vestir certo. Você ainda vai ser exatamente como o mundo porque você não está morto com o mundo e ainda está vivo. você volta atrás. Não importa o quanto a palavra venha a você para fazer o que é certo e coisas tais. Você não a reconhece. Vocês nunca deixarão o cabelo crescer, mulheres, ou isso. Você nunca se vestirá corretamente. Você ainda será exatamente como o mundo porque ainda não está morta para o mundo. Você está viva com ele. beber. nunca deixarão de beber, fumar. Vocês nunca deixarão de cobiçar mulheres indecentes vestidas imoralmente. Quando as virem na rua, em vez de virar as costas e ir andando, vocês ainda continuarão cobiçando exatamente da mesma maneira. Por quê? Vocês ainda estão vivos com o mundo. Mas, quando aquele sacrifício for recebido, vocês estão mortos. Isso mesmo. estão ouvindo o que quero dizer? Entendem do que estou falando? Agora, sua alma está posta sobre o altar do julgamento de bronze e de Deus. Então, Deus recebe o saco. Agora, isso mostra que você ainda não o recebeu. Se faz, se você ainda está vivo no mundo, Deus nunca o recebeu. agora, vocês que estão falando sobre receber o Espírito Santo e como se tem de esperar tanto, aqui está. Até que Deus receba aquele sacrifício, até que seja posto em seus julgamentos lá, até que seu julgamento realmente tenha matado seus sentidos. Você pode dizer, eu vou voltar a nova página, eu não sei que eu sei que eu estava fumando, eu vou deixar fumando, e isso ainda não é? Até Deus recebe aquele sacrifício em seu ordem. O ordem de julgamento, o que é? A julgamento? A morte! É uma penalti! e o que é? 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 Eu não sei o que é? Você pode dizer, bem, vou virar uma nova página. Não é isso. Bem, sei que eu fumava, vou parar de fumar. Ainda não é isso. Até que Deus receba aquele sacrifício em seu altar de bronze. Seu altar é julgamento. Qual é o seu julgamento? Morte! essa é a pena. A alma que pecar, permanecer nisso, essa morrerá. Não me importa o que você tenha feito. Jesus disse, muitos vão me naquele dia e disseram, Senhor, não fiz isso e aquilo. Ele disse, departe de mim, trabalhadores de iniquidade. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, não fiz isso e fiz aquilo. Ele dirá, apartai-vos de mim, em vós, os que praticais a iniquidade. Estão vendo? Quando aquele sacrifício é recebido pelo fogo e sobe assim, e a fumaça sobe, você se eleva com o seu sacrifício aos céus. E então, você está selando para fora das coisas do mundo. Nossa alma está em seu altar. O que você fez então, depois de ter morrido então, o que você deve fazer? Então, você é concebido de novo. Você é concebido de novo. Primeiro, você foi concebido em iniquidade. Agora, você é concebido em algo novo. O que é isso? A palavra viva. Amém. Oh, isso muda a questão agora, não muda? Agora, a dificuldade já passou após ver o que você tem de fazer. Agora, o que acontece? Você é concebido de novo na palavra viva. O que é isso? A palavra se torna viva em você. Você começa a ver as coisas de modo diferente onde outrora. Você não conseguia ver isso. Agora, você vê. Há algo diferente agora. Faz com que todas as escrituras se juntem. Faz com que tudo se encaixe certinho. E agora, agora, agora algo começa a acontecer. Agora, você morre para seu próprio pensamento. Agora, você é concebido porque somos lavados pela água da palavra. Está certo? o que você faz com um bebê assim que nasce? lava-o. Está certo? É assim que um homem morre para si, nasce de Deus, ele é lavado pela água da palavra. Amém! Se ela diz nome de Jesus, você diz nome de Jesus. Se diz necessário você nascer de novo, você diz o mesmo. Tudo o que Deus diz, você é lavado por aquela água da palavra. Amém! você está pronto agora para a vida. Você está pronto para ser começar agora. Agora você nasceu de novo, nasceu na família de Deus, com um novo pai. Sim, senhor, seus tutores costumavam ser. Agora você tem tutores que são. Agora você recebeu um novo pai. Você não pode nascer sem ter pai. por isso, se você nasceu na irmandade de uma igreja, é isso que você tem. Se você nasceu em um credo, aí está. Mas se nasceu em Deus, concebido em sua palavra, você tem um novo pai, que é Deus, pronto para tornar conhecida a sua palavra entre com você, proferi-la através de você. Oh, um novo pai. Esse pai é Deus. Ele está pronto para tomar a sua palavra agora que ele já falou e colocá-la em você e fazê-la ganhar vida. Está vendo? Agora você recebe seu treinamento agora. Você está pronto. Você está pronto para entrar em treinamento agora. Treinamento de filho. Essa é a parte difícil. quando você acha que deveria fazer isso e a palavra o interrompe e lhe mostra outra coisa. Ora, eles creem nisso. Não faz diferença em que eles creem. Aqui está o que Deus disse. Convém lhe tratar dos negócios do pai. Agora você está nascendo de novo. Agora você está ficando certo. Sendo endireitado. Você tem um novo pai. então se você nasceu de novo e tem um novo pai então você tem uma nova natureza. A velha natureza está morta e você tem uma nova natureza. Você outrora estava indo numa direção agora está indo em outra direção. Outrora você estava indo nesta direção para baixo agora você está indo nesta direção para cima. Suas afeições estão voltadas para as coisas que são de cima. Uma nova afeição. você não ama mais as coisas do mundo. Sua afeição é de Deus. Você não se importa com o que o homem diz, como riem de você e dizem que você é modelo antigo ou o que quer que seja. Assim, você não se importa porque nasceu de cima e suas afeições estão voltadas, voltadas para as coisas que são de cima. Deus não se envergonha de você e você não se envergonha dele. Isso mesmo. Então, você está... Leia o capítulo 11 de Hebreus, bem aqui. Eu o tenho anotado. Apenas porque como as pessoas daquele dia, como elas fizeram, como andaram vestidas de peles de ovelhas pelos desertos e desamparadas e tudo mais, das quais o mundo nem sequer era digno. Está vendo? Leia. Será bom para você. E você pode ver aí o que as pessoas, quando a natureza delas é mudada, o que acontece. Agora, que tipo de natureza você tem, então, irmão Branham? A natureza dele. Se eu tivesse a natureza de meu pai, então eu faria as coisas que meu pai fazia. Mas, agora, que nasci de novo, depende de quem foi meu pai. Se você é apenas nascido em uma igreja, você tem um pai de igreja. Você pode chamá-lo pai, se você quiser. Você pode chamá-lo qualquer coisa que você quiser, porque ele é seu pai. Mas, se seu pai é Deus e você nascido na família de Deus, você busca essas coisas que pertêm a Deus. que pertencem Então, você é o filho de Deus. Se sua natureza é a natureza de Deus. Se você só nasceu na igreja, você tem um pai e igreja, e pode chamá-lo de pai. Se quiser, chame-o de qualquer coisa que queira, porque ele é seu pai. Mas, se seu pai é Deus e você nasceu na família de Deus, você busca aquelas coisas que pertencem a Deus. Isso mesmo, então, você é filho de Deus. Sua natureza é a natureza de Deus. Então, quando alguns, você os ouve, alguns dizem, nossa igreja crê que os dias dos milagres já passaram. como você pode crer que os dias dos milagres já passaram quando a própria natureza de Deus está em você? Quando ele é um total milagre, sua natureza é milagre, seu hábito é milagre, todo o seu ser é milagre, como você pode ser outra coisa senão milagre? Seu novo nascimento é milagre, sua nova vida é milagre, até mesmo sua natureza é um milagre. Como pode olhar para trás e dizer, aquelas coisas estão mortas? Isto está certo. Está vendo? Você é uma nova criatura, nova criação, sem dúvida. E quando os filhotinhos nasceram, todos eram pintinhos, menos um. era uma ráguia, era uma avezinha estranha, era completamente diferente, mas, veja, ela nasceu em outra categoria, o esperma e o óvulo eram diferentes, isso produziu um pássaro diferente. certamente. Ele era muito engraçado, ele era para o resto deles, mas ele era apenas agindo natural, porque ele não podia fazer mais porque ele era um eagle. Sua natureza era eagle, então, tudo que ele podia ser era um eagle. certamente que parecia esquisita. Ela agia engraçado para os demais, mas estava, só estava agindo de forma natural, porque não podia fazer diferente, porque ela, ela era uma águia, sua, sua natureza era de águia, assim, isso era tudo o que ela podia ser, era uma ráguia. Mas há muitas delas nessas denominações, elas são realmente águias, mas simplesmente não parece certo vê-las espojando-se na lama e nas coisas do mundo. Veja, esse é o negócio delas, vá buscá-las. Certo dia, a velha mãe águia apareceu e você acha que aquela galinha poderia segurá-lo no chão por mais tempo? Não importava o quanto cacarejasse, quão bem ela dissesse, venha cá, meu bem, encontrei algo neste lugar, venha. Oh, que coisa, suas afeições estavam voltadas para as coisas de cima e ela foi ao encontro dela. Nada mais de denominações para ela, não se pode afastá-la disso. E um homem que nasceu de Deus, você não pode voltar a morrer, ele é morto e ele é morto de novo, ele é um novo criatório, ele tem a nature do egel, ele tem que entrar nos escoves e sores, ele tem que chegar onde sua mãe está, seu parente. E um homem que nasceu de Deus, você não pode mais chamá-lo de volta àquela sujeira podre do pecado, ele está morto e nasceu de novo, ele é uma nova criatura, ele tem a natureza da ráguia, ele tem de se levar aos céus e voar alto, ele tem de chegar lá onde sua mãe está, seu pai. E é assim que você, um homem que crê, tenta, ó, venha se unir à nossa igreja, ora, isso é fanatismo, o dia, agora, se aquela águiazinha, talvez lá de pé, e ouviu aquela mãe gritar, e olhou em volta e disse, onde está? Aqui, talvez ela tenha gritado algo assim para a águiazinha, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mãe disse, dias de miracles já passaram, clá, 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 dias de miracles já passaram, não é assim como fanaticismo. Oh, meu. Você não pode mais agarrar. E a mãe diz, os dias, os milagres já passaram, co, 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 os dias, os milagres já passaram, não existe isso, isso é fanatismo. Oh, que coisa, ora, não se conseguiria segurá-la mais, posso simplesmente ouvi-la dizer, mamãe, como faço para chegar aí em cima? Apenas bata as asas, meu bem, é tudo que você tem de fazer, você é uma águia, apenas caminhe pela fé. Como vai ser, mamãe? Não sei, apenas continue caminhando. Lá vai ela, suas primeiras batidas de asas, pousou em um moirão de cerca, chegou a essa altura de qualquer forma. Ela disse, apenas venha, eu a pegarei. É isso. uma nova natureza, uma nova natureza, uma nova criação, a natureza do seu pai. em todas as palavras que ele disse. Todos os palavras são mentes contrários a esta palavra. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia está certa. Não importa o que a igreja diz, a Bíblia está ainda certa para você, porque a sua natureza tem sido mudada. Uma nova natureza, um novo ser, uma nova criação, a natureza do seu pai. E você crê e ama cada palavra que ele disse. A palavra de todo homem é mentira, contrária a esta palavra. Esta é a palavra de Deus. Está vendo? A Bíblia está certa. Não importa o que a igreja diga, a Bíblia ainda assim está certa para você, porque sua natureza foi transformada. Agora, se você tem um pai igreja, você crerá naquele pai igreja. Mas, se você tem o pai, Deus, você crerá na palavra de Deus. Se você tem como pai a igreja, você crerá nisso, porque você é da natureza dele. Esse é o seu pai. Mas, se seu pai é Deus, então você crerá na palavra de Deus. Se você é igreja, você irá crer na palavra dela, você crerá na palavra da igreja. Você será o que a igreja diz, mas, se nasceu de novo, então crerá no que Deus diz, porque Deus é o seu pai, não o mundo ou os credos da igreja. faz-me lembrar. Certo dia, eles, em um quintal, disseram que tinha um pato que estava seguindo algumas galinhas. E o pato, você sabe, era um animalzinho engraçado para aquelas galinhas. Ele era meio desengonçado, você sabe, e de bico grande, você sabe. Mas isso, sendo que ele era desengonçado, ele tinha aquele bico lá com algum propósito. E é assim que acho que às vezes o cristão parece ser um pouquinho, fica um pouco fanático, mas, mas isso está lá com um propósito, está vendo? Assim, ele parecia engraçado enquanto andava para lá e para cá com as galinhas e ele podia, perus e demais, eles, eles, eles tinham bicos bem pequenos e curtos, e eles, enquanto as coisas que faziam não foram feitas com aquele pato. Certo dia, a mãe o levou com um monte de pintinhos e ele, para a parte de trás, ele sempre ficava bem para trás, você sabe, um tanto, ele nem sequer falava como eles, seu idioma era diferente, eles não conseguiam entender um ao outro. Assim é com o cristão, quando nasce de novo, veja, ele saiu de um ovo diferente, é só isso, está vendo? talvez ele tenha, creio que há muitos deles aqui nestas igrejas denominacionais que são patos genuínos, mas tem um líder galinha, isso mesmo, portanto, simplesmente não entendem isto. Parece rude, não foi a propósito, mas estou tentando mostrar um ponto. certo dia, ela o levou um pouco longe demais para trás do celeiro, havia um pouco de água correndo atrás do celeiro, sim, uma mina correndo, um riacho, e ele estava indo por lá imaginando o que era aquilo, você sabe, seguindo a galinha, e ora, ele nem mesmo gostava da dieta que estavam comendo, não parecia certo para ele, essas velhas coisas que eles fazem não pareciam certas. então depois de um tempo, ele sentiu um cheiro, cheiro bom, de onde vem isso? Oh, esse cheirinho do céu, hum, sinta esse cheiro de algo refrescante, um sermão que o atrai, que penetra fundo, você sente a palavra se ancorar, hum, sol celestial. ele pensou, oh, ah, de uma maneira ou de outra, esse cheiro que senti se enquadra com a minha natureza. Ele respirou novamente, está em algum lugar, agora, vocês não sabem me dizer, está em algum lugar, sei que há algo em algum lugar a que eu pertenço, não a este credo, está vendo? Sabe o que quero dizer? Ele sentiu cheiro de água e sua natureza era a de pato, portanto, pato e água simplesmente combinam, é assim que um crente e Deus combinam. logo, ele sentiu mais uma vez o bom cheiro dela, ficou mais forte. Depois de um tempo, o vento começou a soprar, como o vento veemente e impetuoso, você sabe, começou a soprar a brisa direto da água para ele, ele não conseguiu aguentar mais, lá foi ele morro abaixo, balança, 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 apenas, você sabe, fazendo qua qua, qua qua, qua qua, aquele biquinho erguido, você sabe, ele sentiu cheiro de água. a velha galinha disse, seu fanático, volte aqui, não adiantou, ele sentiu cheiro de água, ele estava indo para a água, a uma fonte cheia de sangue, tirado das veias de Emmanuel, onde pecadores mergulham sob a torrente e perdem toda a sua mancha de culpa. Um verdadeiro cristão não quer nada a ver com o mundo, eles não querem viver por aí ao acaso e se perguntando onde estão e hoje são metodistas e amanhã são batistas e presbiterianos e pentecostais e assim por diante. Oh, irmão, isso é horrível! O real cristiano quer ter a fresca do Espírito, a fresca do Deus na sua vida, algo que faz ele uma nova criação. Assim que ele puder o outlet, ele vai levar no sone ou algo para chegar a ele. Ele vai porque ele é um cão para começar. Um verdadeiro cristão quer receber o frescor do Espírito, o frescor de Deus em sua vida, algo que o torne uma nova criação. Assim que ele conseguir uma saída para isso, ele dirigirá a neve ou qualquer outra coisa para chegar a isso. Ele irá embora porque, para começar, ele é um pato. Sim, não um credo. Não, não. E se você ainda ama as coisas do mundo, você está enganado. Seu sacrifício ainda não foi aceito. sua natureza não foi mudada. Agora, sabe o que significa nascer de novo? Veja, sua natureza é mudada. Você se torna uma nova criatura. Você tem de morrer primeiro e então nascer de novo? de novo? Eu sei que está na hora de encerrar, mas deem-me apenas alguns minutos. Vou falar rapidamente sobre estes textos. Vejam, vejam, se você ainda ama o mundo e afirma que nasceu de novo, não importa o que tenha feito. Você pode ter chorado, você pode ter sentido calafrios. Estas coisas estão bem, não tenho nada contra isso. Os cristãos choram e sentem calafrios. E você diz, irmão Branham, falei em línguas exatamente. Isso pode ser ótimo e pode ser muito bom. Estou olhando para uma pequena mulher agora mesmo que veio a mim não faz muito tempo com uma visão ou um sonho que ela teve e eu recebi a interpretação. Ainda assim, foi bem difícil ir dizer a essa pequena esposa de um pregador pentecostal que ela não tinha o Espírito Santo. Mas ela não tinha. Mas então ela o recebeu. Vejam. Sim, é diferente. Veja. É. sim, não é falar em línguas não é dançar no Espírito não há nenhuma dessas coisas pela qual você possa colocá-lo é uma morte e um nascimento uma natureza mudada um gênio mudado. Aleluia. As coisas velhas estão mortas as coisas novas são novas o mundo está morto e Deus é novo Deus é a sua vida e o mundo está morto para você agora entendeu muito bem agora escute vou ter de cortar só um pouquinho aqui você sabe tirar os espinheiros do caminho mulheres e homens que não seguem a palavra de Deus e seu ensino depois de afirmarem que nasceram de novo há algo errado vou falar com as mulheres só por um minuto ser uma mulher que sabe que a palavra de Deus condena cabelo curto e usar shorts usar calça comprida vestir-se imoralmente e não tem decência suficiente para deixar o cabelo crescer e vestir roupas que se pareçam com uma cristã você está enganada não importa pelo que passou você pode ter falado em línguas como se despejar servilhas em couro seco você pode ter dançado no espírito até sacudir todo o edifício isso não tem nada a ver isso mostra que o amor do mundo ainda está em você quando Deus condena isso ele disse não é uma mulher deve ter cabelo longo e a própria natureza ensina que o homem deve ter cabelo curto porque Deus está sobre o homem e o homem sobre a mulher e se corta corta o cabelo ela desonra sua cabeça que é o seu marido se um homem deixa o cabelo crescer então ele desonra sua cabeça que é Cristo está vendo que as vossas mulheres se ataviem em traje honesto limpo próprio de damas está vendo e então sem decência comum para fazer isso nós dizemos glória a Deus aleluia eu falei em línguas aleluia glória a Deus isso mostra que esse espírito aí está errado ele aceitará a palavra toda vez se for a natureza da palavra e a palavra é carne e a palavra é Deus e a palavra é Deus e se as palavras estão em você fazem-no tornar-se um filho ou uma filha de Deus um descendente dele crendo em sua palavra não creio em ser batizado nesse velho nome do Senhor Jesus aleluia não me importa o quanto você tente explicar eu acredito em meu pastor acredite mesmo esse é o seu pai mas se Deus é o seu pai você se alinhará com a palavra de Deus pregador 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 Muitos se se nasce de Deus você é lavado nas águas da palavra separado das coisas do mundo e crê em Deus você está morto você está morto para o seu próprio pensamento morto para suas próprias ideias morto para tudo mais exceto a palavra de Deus e ela vive em você operando novamente através de você provando que é a palavra de Deus você diz estou morto para o mundo estou morto para o mundo irmão Branham nega a palavra de Deus Jesus disse estes sinais seguirão aos que crerem agora estamos chegando ao que nascer de novo significa está vendo ainda genioso ainda mesquinho arrogante alguém alguém diz algo sobre você você está imediatamente pronto para brigar e então nasceu do Espírito de Deus não o Espírito de Deus não faz assim não o Espírito de Deus é humilde manso doce e longânimo esse é Deus amoroso amável perdoador esse é o Espírito de Deus ah sim mas eles não largam essa denominação e falam em línguas profetizam fazem todos os tipos de obras Jesus disse que fariam tendo aparência de piedade não largam a denominação porque ela é o pai deles nasceram nesse pai denominacional mas se você nasceu de Deus este é o seu pai ele é a palavra a palavra não importa quantas sensações você tenha ainda é filho de satanás até que se torne morto para o mundo e vivo em Cristo escute escritura rapidamente agora uma alma boa ou má a morte não a muda eu tinha muitas escrituras anotadas aqui sobre isso que queria comentar o que é uma alma o que é uma alma é você você é uma alma a parte dentro de você e quando morre qualquer que seja a forma em que essa alma estiver é assim que ela vai ela vai para o seu destino você não poderia alterá-la não importa o quanto fizesse em prol disso aquela alma tem de ser mudada aqui nascer de novo você diz e quanto ao Espírito Santo irmão o Espírito Santo o batiza no corpo para serviço mas você crê para a vida eterna quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna está vendo então você é batizado pelo Espírito Santo no corpo para manifestações dos dons e assim por diante mas você crê para a vida eterna quem crê tem a vida eterna e quando você crê é quando você está morto e nasce regenerado uma nova criatura muito bem a alma agora lembre-se boa ou má a morte não tem nada a ver com isso a morte somente a leva para o seu destino está ouvindo? e se você ainda tem o mundo e o amor do mundo nela ela morrerá com você porque o mundo tem de morrer Deus condenou o mundo essa é a ordem mundial Deus o condenou e ele tem de morrer e se esse mundo está em você você morrerá com esse mundo que coisa não vejo como isso poderia ser mais claro está vendo? e se você morrerá e se morrerá é morrerá E se é boa, nasceu de Deus, ela tem de ir para Deus. Se é do mundo, ela ficará para perecer com o mundo. Se é de Deus, ela viverá com Deus, instruída ou não. Instruída ou analfabeta, se o mundo ainda está ali, ela tem de morrer. E se o mundo está em sua alma e seu desejo é das coisas do mundo, você perecerá com o mundo. Está claro, não está? Deveria estar. Você faz parte do mundo morto. É assim como o mundo está morto. Você está morto com o mundo. Mas se você nasceu de novo, está vivo com Cristo e suas afeições estão nas coisas de cima e não nas coisas do mundo. Mas se você nasceu de novo do Espírito de Deus, você se torna parte de Deus e é eterno com Ele. Então, a morte não pode tocá-lo quando você nasceu de novo. Você é eterno. Você mudou de uma criatura do tempo para uma criatura da eternidade. Você mudou da morte para a vida. Estou falando de eterno. Da morte eterna para a vida eterna. Se você é do mundo, você morre aqui com Ele. Se você ama, a Bíblia diz, e em João, se amais o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus nem mesmo está em vós. Você não pode amar o mundo. E Jesus disse, não podeis amar a Deus e a mamon. Mamon é o mundo. Você não pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. E aquele que diz que me ama e não guarda as minhas palavras, isto é, a Bíblia, é mentiroso. E a verdade nem mesmo está nele. Aí está. Oh, Tabernáculo Branham e todos vocês, boas pessoas, façamos um levantamento. Este é o ano novo. Comecemos, façamos algo, tiremos as coisas do mundo de nós. Se ainda está aí, livremos-nos disso. Sim, Senhor. Muito bem. As pessoas de hoje, tenho de me apressar, as pessoas de hoje recebem todos os tipos de espíritos. Elas vão e recebem um espírito de igreja. Elas até mesmo recebem espíritos que chamam a si mesmos de espíritos de Deus, que nasceram de novo e negam que a palavra de Deus é verdadeira. Poderia imaginar o espírito de Deus negando sua própria palavra? Para vocês, católicos, católicos romanos, quero dizer. Poderia você realmente dizer que nasceu do espírito de Deus e aceitar esses dogmas que são contrários à Bíblia e negar a palavra de Deus e dizer que você é, que o espírito de Deus está em você? O espírito que escreveu esta Bíblia a negaria? Seria como se eu dissesse algo e me levantasse e mentisse quanto a isso. Deus dizer algo, então virar-se e mentir sobre isso? Quando a Bíblia disse, é impossível que Deus minta porque Ele é a própria fonte de toda a verdade. Você, metodista, batista, que é batizado em títulos de pai, filho e espírito santo, e sabe a verdade agora? Você tem sua Bíblia? Você que apenas recebe uma afiliação da igreja apertando mãos? Você que leva sua carta de uma para a outra e afirma que nasceu de novo do Espírito de Deus? Como você pode fazer isso e então encarar a palavra de Deus e chamar-se de cristão nascido de novo? Quando você está morto para a igreja, está morto para os credos, está morto para o mundo, está morto para tudo mais, exceto Deus. E Deus é a palavra, aí está, vejamos, eles recebem todo tipo de espírito, oh, eles têm espíritos da igreja, têm todos os tipos de espíritos. Agora, ouça com atenção. Profetas, a palavra de Deus vem ao profeta. A Bíblia disse isso. Agora, encerrando, eu só tenho mais uns dois comentários aqui que quero fazer e então vou finalizar. A palavra do Senhor vem aos profetas. O que vem aos profetas? A palavra da igreja vinha ao profeta? A palavra do credo vinha ao profeta? A palavra do Senhor. O que foi? O profeta revelou a palavra do Senhor. Que era isso? O profeta revelava a palavra de Deus. Está vendo? Esses são profetas, profetas verdadeiros. Agora, temos falsos profetas. Chegaremos a eles daqui a um minutinho. Mas o verdadeiro profeta, a verdadeira palavra vinha ao verdadeiro profeta. Não poderia ser nada mais. Agora, um credo não vinha ao profeta. Uma denominação não vinha ao profeta. Não, mas a palavra do Senhor vinha ao profeta. E ele a revelava ao povo. O verdadeiro profeta tinha a verdadeira palavra. Como você testa um verdadeiro profeta? Quando ele tem a verdadeira palavra. Então, se não é uma palavra verdadeira, tem que ser uma falsa. Você diz algo diferente desta palavra. E esta palavra é a palavra de Deus, que é a palavra de todo profeta. Seja mentira e a palavra de Deus seja verdadeira. E se essa palavra que está vindo do profeta é a palavra de Deus, então ele é um verdadeiro profeta. Porque a palavra vem aos profetas. Profetas verdadeiros. Nós sempre tivemos falsos. Verdadeiros profetas, a verdadeira palavra. Falsos profetas, falsa palavra. Nossos credos, nossas denominações. Una-se a isso, diga isso, creia nisso, faça isso. Mas a palavra verdadeira vem ao profeta verdadeiro, e ele te diz a palavra verdadeira. Você seguiu a palavra verdadeira e você recebe uma experiência verdadeira da palavra. Porque a palavra tem feito fértil em você, e você se tornou o Senhor Deus. Amém. Mas a palavra verdadeira vem ao profeta verdadeiro, e ele lhe diz a palavra verdadeira. Você segue essa palavra verdadeira e recebe uma experiência verdadeira da palavra. Porque a palavra se faz carne em você, e você se torna filho de Deus. E a palavra de Deus está se revolvendo diretamente de Deus para dentro de você. Porque você é a natureza dele, o Espírito dele está em você, e você fará as obras de Deus. Aleluia! A Bíblia disse que assim... Oh, que coisa! Os profetas falsos trazem palavras falsas. Os falsos profetas trazem palavras falsas. O que eles fazem? Tem sensações falsas. Os falsos profetas mantêm o suficiente da verdadeira palavra para serem falsos. Eles costumavam não fazê-lo, mas a Bíblia disse... Você quer anotar a escritura sobre isso? Segunda Timóteo 3. Veja... Os falsos profetas têm o suficiente da verdadeira palavra para torná-la falsa. Porque a Bíblia disse que eles teriam aparência de piedade. Para terem a aparência de piedade, eles têm de ter um pouco dela como verdade. Aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. A eficácia do quê? Para fazê-lo se endireitar. Ser diferente. Servir a Deus. Não ir a bailes e coisas do mundo que a Bíblia condena. Não cortar o cabelo como os falsos profetas dizem que não faz diferença. Alguém disse... Eu disse... Lá, as pessoas creem que o Senhor é profeta. Eu disse... Não sou. Mas as pessoas creem que é. Por que não lhes ensina como receber visões? Como fazer as obras de Deus assim? Eu disse... Como posso lhes ensinar álgebra quando não conhecem o ABC? Como você pode tirar uma criança do jardim de infância e lhe dar uma educação universitária hoje? ensinar-lhe medida de raiz quadrada? Como você pode fazer isso quando ela não sabe o que significa ABC? Sabe o que significa ABC? Sempre creia em Cristo. Isso mesmo. Não creia na igreja. Não creia no credo. Não creia nas doutrinas deles. Creia em Cristo. Por que? Conhecê-lo. Conhecê-lo é vida. Está certo? Não conhecer o credo dele. Não. Ele não tem credos. Nem sequer conhecer a palavra dele. Não conhecer a palavra dele. Você tem de conhecê-lo. Conhecê-lo. Como o seu salvador no novo nascimento. Como Jesus disse ao Nicodemus. Se você não acredita nas coisas de terra, eu vou te dizer. Como você pode acreditar nas coisas de terra? Como você vai acreditar nas coisas de terra? Como você vai acreditar nas coisas espirituais e entrar no Espírito? E saber e ver visões e coisas assim? Como Jesus disse a Nicodemus. Se não podes crer em coisas terrestres que eu te falo, como poderias crer nas coisas celestiais? Como você vai crer em coisas espirituais que entram no Espírito e conhecer e ter visões e coisas assim para colocar uma escola em ordem assim quando eles nem mesmo creem em coisas terrestres? Não conseguem sequer crer em usar roupas corretas. Não conseguem sequer crer em parar de fumar e parar de mentir, deixar seu mau gênio de lado. E todas essas coisas, fazer todas essas coisas ou parar de cobiçar. Como você pode ensinar as pessoas a entrarem no Espírito quando tem todas essas coisas ainda penduradas nelas? Sim! Oh, que coisa! Os falsos profetas têm palavras falsas. Credos, credos, denominações, sensações. Oh, bendito seja Deus! A única coisa que você tem de fazer? Quer usar a veste de Elias? Glória a Deus! A única coisa que você precisa fazer é apenas ficar com a mente vazia, não pensar em nada e dizer, Oh, enche-me, enche-me, enche-me! O diabo certamente o fará! E então você confia nisso? Oh, senti isso no corpo todo, irmão Branham! Eu o senti! Oh, glória a Deus! Aleluia! Dando pulos assim! Oh, eu o recebi! E vive como você vive! Pelos seus frutos os conhecereis! Está vendo? Veja, não sensação! Oh, irmão! Você já recebeu o Espírito Santo? Só pegue fora do altar e diga-me! Glória, 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 até que você fale em tons! Sim! Uh-huh! Go back out and live any kind of a lie! Lie! Steal! I want to tell you about being baptized in the name of Jesus Christ! That's fanaticism! My church teaches different! And say that you were born again! Oh, Lord! Wash for the waters of the word! Something wrong somewhere! Oh, irmão! Você quer receber o Espírito Santo? Simplesmente! Ajoelhe-se no altar e diga glória, 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 até falar em línguas! Uh-huh! Volta e vive qualquer tipo de vida! Mente! Rouba! Quando lhe falam sobre ser batizado em nome de Jesus Cristo, isso é fanatismo! Minha igreja ensina diferente! E diz que nasceu de novo! Foi lavado pelas águas da palavra! Há algo errado em algum ponto! Está vendo? Você crerá em cada palavra, exatamente do jeito que está escrito aqui! Não precisamos, e nós não! A Bíblia disse, não é de particular interpretação! Deus a interpretou e assim é! Ele, palavra, sua palavra aqui! Não diz a Bíblia em segunda, creio que lá em segunda Pedro, a Bíblia não é de particular interpretação! Certamente, não, não particular, está escrita exatamente da maneira que ela quer dizer! Bem assim! Somente creia nela exatamente da maneira que está escrita aqui! Ela trará os mesmos resultados! Já! Não, háinos antes evitadas servir a Deus! Excelente professora! U.S. É isso! Segundo aiken witnesses, quando Jesus ande ! Evangelho fala! Glorava e entretenidas! Verão! Tem, que выпidiyse! Labara é enorme! Agora, falsos mestres trarão falsos nascimentos. Profetas verdadeiros trarão a palavra, o nascimento da palavra, Cristo. Falsos profetas trarão nascimento falso, o nascimento das igrejas, o nascimento dos credos, o nascimento das denominações. E aqui está, irmão Pentecostal, falsas sensações e dizem que alguém tem o Espírito Santo porque fala em línguas. Já vi demônios falarem em línguas, lápis se inclinarem e escreverem em línguas desconhecidas. Isso não significa nada. Veja, tem de ser uma vida. Pelos seus frutos os conhecereis. Irmão Branham, o irmão crê em falar em línguas? Sim, senhor. O irmão crê em gritar? Sim, senhor. Para ser cristão eu creio nisso. Eu creio na palavra de Deus. Mas se a vida não estiver ali para respaldar... Sai por aí um convencido. Glória a Deus. Aleluia. E então me diz que isso é Cristo? Cristo era humilde, dócil e gentil. Lá é uma cidade e que coisa. Seu ombro tem de ser escovado. Você sabe, e tudo tem de estar certinho, nem uma ruga no seu terno. E você tem de ter o melhor, ou então nem vai. Ter um tanto de dinheiro garantido, ou não pode fazer uma reunião. Oh, que coisa. Todas as denominações, elas têm de lhe dar tapinhas nas costas. Não houve nenhuma delas que lhe tenha dado tapinhas nas costas, pois ele era a palavra. Isso mesmo. Os falsos ficam com o suficiente do verdadeiro para produzirem aparência de piedade. E ouça, agora estou dizendo algo aqui que quero que você ouça. Esse tipo de falsas concepções, você sabe o que é uma falsa concepção? Leva milhões de pessoas a um falso nascimento. Falsos mestres levam as pessoas a crerem em uma sensação. Porque você estremeceu todo. Você o recebeu. Oh, porque teve uma sensação estranha que passou sobre você. Você viu luzes à sua frente e ficou cego e cambaleou. Isso foi a capa de Elias que foi colocada em você. Isso mesmo, você o recebeu. Oh, sabe o que você é? Você é um filho manifestado de Deus. Onde você se encontra derrotando. Isso mesmo. Glória a Deus, eu fui certa noite e tive um sonho. Oh, sim, aham. Está vendo? Oh, eu vi isto, aquilo. Sim, aham. O irmão, o irmão não crê em sonhos? Sim, senhor, creio, com certeza. Mas se esse sonho não estiver apoiado pela palavra de Deus, então está errado. Esta é a verdade aqui. Fique nisto. Sim, senhor. Leva milhões a um falso nascimento. Imagine só, tem um artigo de jornal que ia trazer comigo de que o padre ecumênico de todas as ortodoxas gregas e igrejas ortodoxas conversou com o Papa João XXII e disse Podemos não vê-la em nossa geração, mas está surgindo a união da Grande Irmandade de protestantes e católicos. Pensei, louvando seja Deus. Alguém recortou isso, deu um jornal, escreveu para mim assim, creio que foi o irmão Norman ou alguém, disse, irmão Branham, é mais tarde do que pensamos. Olhem hoje, o ministro da guerra e, oh, muitos ofícios diferentes e o presidente e esta nação é toda controlada pela católica. Escutem, você diz, bem, eles são cristãos. Ser cristão é ser como Cristo, ter seu espírito, está certo? Aqui está um rude, algo rude, mas, quero dizer, se você chamasse um porco de ovelha, isso faria dele uma ovelha? Ora, se você dissesse porquinho, estou cansado de você ser porquinho, quero um cordeirinho, por isso vou levá-lo aqui fora e esfregá-lo todo e lavar seus dentes e pentear seu cabelo e eu, eu vou torná-lo um cordeirinho. Vou amarrar uma fitinha rosa em seu pescoço e você vai ser um cordeirinho em vez de um porquinho. Você vai e diz, cordeirinho, cordeirinho, cordeirinho. Ele ainda faz oink, oink. Solte-o em um chiqueiro, ele comerá toda a lavagem que puder achar. Certo? It isn't sprinkling him, it isn't putting him in water, it's a death and a birth. I ain't going to feed you nothing but alfalfa, I'm going to feed you sheep food. Still feed him alfalfa, he's still pig. That's all, is that right? Amen. Certainly it's right. Why sure? He's a pig because his nature's a pig. E não se trata de aspergí-lo, não se trata de colocá-lo na água, é uma morte e um nascimento. Sim, senhor, diz, não vou alimentá-lo com nada além de alfafa, vou alimentá-lo com alimento de ovelha. Mesmo que o alimente com alfafa, ele ainda é porco. Só isso, está certo? Certamente que está certo. Ora, claro, ele é porco porque sua natureza é de porco. E se você ama o mundo, ou as coisas do mundo. Você ainda é porco. Isso mesmo, requer-se o poder de Deus para transformar sua alma. Morra como porco. Ponha seus hábitos de porco no altar. Prostre-se lá e deixe que o sacrifício de Deus seja o fogo do julgamento descer e consumi-lo como porco e fazê-lo renascer como cordeiro. Então, você não comerá lavagem. Você não poderia. Sua gastronomia não digeriria. Você não está certo. Certamente, não fará dele um porco dizer ou fará dele um cordeiro dizer que ele é um cordeiro. Então, uma pessoa chamada de cristianos com algum creed ou algum sensação. Você diz, glória a Deus, brother Bram. Eu dançava no Espírito toda noite. Eu dançava no Espírito toda noite. Eu falava em tongues. Oh, meu irmão, brother Bram. Eu estou falando de Pentecostais agora. Eu dançava no Espírito. Oh, eu tive sensações e tudo assim. Eu digo você agora. Não você vá falar com o nome da Jesus nome. Da mesma forma, com uma pessoa chamada de cristã por algum credo ou alguma sensação, você diz, glória a Deus, irmão Bram. Dancei no Espírito a noite inteira aquela noite. Falei em línguas. Oh, que coisa, irmão Bram. Estou falando com os Pentecostais agora. Eu, eu, eu dancei no Espírito. Oh, tive sensações e tudo mais. Mas já vou lhe dizendo. Não me venha falar sobre aquela coisa lá de nome de Jesus. Continue assim, porquinho. Você ainda é porco. Só isso. Mas, sheep, here my word. Amen. Well, I say, but brother, look. Find me one place where they have ever baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost in the Bible. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Eu digo, mas, irmão, olhe, encontre-me em um lugar onde já se batizou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Não importa o que isso faça. Aleluia! Não quero nada desse negócio de só Jesus. Quem mencionou o negócio de só Jesus? Estou falando da Bíblia! Só Jesus é um grupo de credos e um grupo de denominações. Uma não pode chamar a outra de nada porque ambas estão dentro disso. Mas estou falando de cristãos 100% puros e genuínos, nascidos de novo do Espírito de Deus e as gotas de orvalho do céu em suas vidas. É disso que estou falando. Se você é metodista e recebeu isso, amém! A única coisa que você precisa fazer é ser direcionado para a palavra. Você a seguirá como o pato indo para a água. Está vendo? Exatamente, isso mesmo. As pessoas hoje querem atalhos. Elas não querem... Elas acham que se recebe isso em apenas um minuto. Glória a Deus! O que é isso? O que é que elas fazem? Esta noite elas estão em um... Estão lá fora no... Como alguns desses indivíduos que arranjam, como certas pessoas cujos nomes eu poderia citar, mas não quero fazê-lo porque isto está sendo gravado. Mas estão em uma boate hoje à noite com um violão tocando e amanhã de manhã estão na igreja em algum lugar tocando aquele mesmo violão. A Bíblia diz que em Isaías capítulo 28, todas as suas mesas estão cheias de vômitos. Como o cão vai ao seu vômito e o porco ao seu espojadouro. Assim fazem eles. Por quê? Eles ainda são cães e porcos. Isso é o que os faz retornar ao espojadouro e ao vômito. Você ainda é... Não nasceram de novo. Se nascem de novo, são novas criaturas. Sabe de uma coisa? Pegue um velho corvo. Ele não faz o quanto você tente. Você poderia pintá-lo exatamente tão... Exatamente tão verde-oliva quanto uma pomba. Tão cinza quanto uma pomba branca. Pintá-lo todo. Ele ainda é corvo por dentro. Está vendo? Ele ainda é fedido. Um velho urubu do mesmo jeito, carniceiro, come as coisas mortas da terra. Isso mesmo. Mas, sabe, uma pomba nem sequer tem de tomar banho. Oh, aleluia! O corpo de uma pomba, porque é pomba, ela tem um óleo que vem através de suas penas que simplesmente a mantém limpa o tempo todo, porque vem de dentro para fora. Oh, por que? O urubu diz, o meu também. Eu pus um pouco de água benta em cima, irmão. Isso resolveu. Não, não resolveu, pois vem de dentro para fora, não de fora para dentro. É um nascimento. Bendito seja Deus. Eu vou à igreja da mesma maneira que você. Aleluia! A minha igreja é tão boa quanto a sua. Aleluia! Somos exatamente... Muito bem, urubu. Veja. Isso mesmo. Está vendo? Mas uma pomba é lubrificada a partir do interior. Há uma certa glândula na pomba que não está em nenhum outro pássaro assim. Pomba ou pombo. E ela se limpa com óleo do... Exteriormente, ela se mantém limpa o tempo todo. Ela não tem de se manter limpa. Há algo dentro dela que a mantém limpa. Oh, irmão Wei. Aleluia! Algo dentro dela a mantém limpa. Diz, eu sei. Unir-me à igreja semana passada. Eu realmente gostaria de tomar essa bebida com você, mas... Hum, esse charuto cheira tão bem. Oh, irmã. Sei que sou modelo antigo. Tenho de deixar meu cabelo crescer agora. Isso não é horrível. Sabe? Aqueles vestidinhos bonitos que eu costumava usar e todos faziam fio-fio. Tenho de tirá-los agora. Você sabe? Eu me uni à igreja semana passada. Você é uma coitada desprezível. Amém. Amém. Toda a água benta do mundo não poderia limpa-la. Mas, irmão, quando você tem algo dentro, ele simplesmente o lava o tempo todo. Você simplesmente fica quieto e ele lava. Não se tem de dizer a uma ovelha. Você tem de manufaturar. Esse é o problema do povo pentecostal hoje. Esse é o problema de todo o cristianismo. Está tentando manufaturar algo. Não se perde a uma ovelha que manufature lã. Ela dá lã. Você dá os frutos do Espírito. Você não diz, glória a Deus, tenho de fazer um esforço tremendo, tenho de fazer isto e tenho de ter sensação, tenho de dançar no Espírito e o recebi. Não, não. Não. Apenas nasça de novo. E isso realmente ocorre por si mesmo. Você não precisa dizer, devo estudar a noite inteira, devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo me unir a isso e devo praticar este credo. Devo fazer essas penitências. Não, não. Apenas morra. É só isso. Está vendo? Nasça de novo. E isso vem do interior. Cuida do exterior. Está vendo? Borrife um pouco de água e lávio, do mesmo modo que transformar um porco num cordeiro. Não se pode, mas se interiormente ele for cordeiro, então já não será mais porco. Está vendo? São comentários grosseiros, mas não são instruídos, simplesmente tenho de fazê-lo. Você sabe, eu estava pensando, li na vida de João Batista o outro dia, o que ele disse, do que ele os chamou, raça de víboras. Por quê? Ele foi criado no deserto. Veja, ele sabia o que elas eram. Bata o pé e elas vão em busca de abrigo. Raça de víboras, também está posto o machado à raiz da árvore. Árvore, víboras, machados, ele falava do que conhecia. É assim que se aprende de Deus, pelo que você conhece. Você vê um porco e um cordeiro, não há absolutamente nada. Não se pode fazer. Você pode lavar esse porquinho e fazer tudo o que quiser. Ele ainda é um porco. Ele tem de renascer antes que possa ser um cordeiro. Atalhos, esta noite eles estão aí fora. Hoje estamos agindo assim. Oh, que coisa aí. E amanhã querem pregar pessoas pentecostais, deixando-os fazer isso também. Sim, querem um atalho para o céu. Aleluia, tudo o que tenho a fazer é me ajoelhar aqui, é simplesmente não pensar em absolutamente nada e dizer aleluia, aleluia. Estou usando a veste de Elias. Vou sair amanhã para expulsar demônios. Aleluia, aleluia. Eu recebi, louvado seja Deus, lá vou eu. Querem o atalho para o céu, levando tanto do mundo quanto possam. Vocês não podem levar nada dele. Não há atalhos. Vocês vêm pelo caminho do calvário. Vocês vêm pelo caminho do altar de bronze. Vocês vêm pelo caminho da serpente de bronze. Vocês morrem. Vocês realmente morrem. Oh, Deus, por que não consigo dizer isso certo? Vocês morrem. Literalmente morrem para si mesmos. Vocês morrem para as coisas do mundo e nascem de novo. Amém. Não há atalhos. As coisas do mundo estão mortas. Não há atalhos. Vê? Eles querem vir bem rápido. Eles não querem crescer. Nós crescemos no Senhor. Aleluia. Precisa crescer e experiência. Nada do mundo. As coisas do mundo estão mortas. Não há atalhos. Está vendo? Eles querem vir rapidamente. Eles não querem crescer. Nós crescemos no Senhor. É preciso crescimento e experiência. Estão dizendo as pessoas na costa oeste agora. Oh, temos o batismo imortal. Nós o batizamos em água. Você volta a ser um jovem nessa hora. Uma jovem. Sim, Senhor. Você vai ficando... Eles têm as vestes de Elias. Eles têm filhos de Deus manifestados. Sim, Senhor, irmão. Deus está trazendo filhos manifestados agora mesmo. Manifestando. Conta-lhes tudo sobre isto. Esta noite você é um pecador. Amanhã vocês são filhos de Deus manifestados. Bobagem! Onde você encontra isso na palavra? Os bebês não nascem homens. Nascem bebês e crescem até ser homens. Ouça-me aqui. Permitam-me apenas citar só por um minuto e ler algo para vocês em Efésios, versículo 11, 12, por volta do 15, creio que é. Em algum lugar aqui. Comecemos com o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem aperfeiçoado, e à medida da sua estatura e à plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Escutem, o que é doutrina? Pelo engano, engano dos homens que com astúcia enganam frondulosamente. Mas falando a verdade em amor, ele é a verdade, em amor, escuta, ou você está ouvindo? Diga amém. Amém. O que? May grow up unto him. Amém. Ah, ha, ha, ha. O que? Tomorrow? Oh, grow up unto him. Grow up unto him, which is the head even Christ. Amém. Growing up unto him. Antes, seguindo a verdade em amor. E esperem, o que? Seguindo a verdade. Ele é a verdade. Em amor. Ouçam, estão ouvindo? Digam amém. O que? Cresçamos naquele. O que? Amanhã? Não. Crescer naquele. Cresçamos, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, crescendo nele. Oh, ah, lembra-me do primeiro sermão que preguei. Subi lá e eu, eu achei que fiz muito bem. E todas as senhoras idosas sentadas ali, e elas choraram um pouquinho, vocês sabem. E disseram, oh, que moço maravilhoso. O velho pastor, Dr. Davis, era um velho advogado. Eu desci e ele disse, quero falar com você lá em casa. Eu disse, tudo bem. Eu entrei no dia seguinte, vocês sabem, todo convencido. Eu disse, como me é saído, Dr. Davis? Disse, o pior que já ouvi. Eu disse, o quê? Ele disse, o pior que já ouvi. Eu disse, Dr. Davis, todo mundo estava chorando. Ele disse, sim. Eles choraram em funerals, choraram em bursos, tudo mais. Ele disse, o que é, Billy? Você nunca citou um pedaço da palavra de Deus. Você falou sobre alguma mãe que tinha passado, ou algo assim, e todo mundo está chorando. Eu disse, você não está nascido de novo em coisas e sensações dessa terra. Você está nascido pela palavra. É, mas... Ele disse, Billy... Oh, eu disse, irmão Davis, todos estavam chorando. Ele disse, sim. Choram em funerais, choram em nascimentos, tudo mais. Ele disse, o problema, Billy, é que você não citou nem um pouquinho da palavra de Deus. Você falou sobre uma mãe que havia partido, ou algo assim, e fez com que todos chorassem. Disse, você não nasce de novo baseado nas coisas e sensações desta terra. Nasce pela palavra. Disse, Billy... Oh, ele cortou minha empolgação. Ainda bem que fez isso. Estão vendo? Estão vendo? Não dar pulos, gritar, não é isso. É a palavra que dá vida. A palavra vivificou. Não experiências. A palavra. Ele disse, eu lembro do primeiro caso que eu tento, Billy. Ele disse, eu peguei na roda e ele disse, eu disse, olha essa pobre mulher. Oh, ele disse, olha a casa, olha a sua esposa que a misturou. Ele disse, eu criei um pouco e peguei minhas mãos. Eu acto apenas como os restos dos advogados. Ele disse, lembro-me do primeiro caso em que trabalhei, Billy. Ele disse, eu bati no balaústre. E ele disse, eu disse, olhem para esta pobre mulher. Oh, ele disse, olhem sua aparência e seu marido a tem maltratado. E disse, eu chorei um pouco e peguei meu lenço e agi como o resto dos advogados. Disse, pensei em fazer uso da mesma emoção. Disse, meretíssimo juiz, por que não lhe concede o divórcio? Olha ali, ela diz que seu marido bateu em suas costas. Ele nem mesmo conseguia ver isso sob suas roupas debaixo. Bateram em suas costas e disse, por que não lhe dá? O velho juiz só ficou ali, sentado e olhou. Logo, o velho advogado sentado do outro lado tinha amadurecido. Disse, meretíssimo juiz, quanto mais irá deste absurdo seu tribunal irá tolerar? Só comportamento emotivo. É assim que muitas pessoas fazem. Comportamento emotivo demais, sem suficiente palavra para apoiar isso. Amadureça! Oh, ele dançou no espírito ontem à noite, irmão Branham. Ele está bem? Não, isso não o torna bem para mim. Não, senhor. Tende a amadurecer, ser provado, testado, crescendo nele. Experiente! Estava lendo nas histórias, não faz muito tempo. Estou demorando demais? Estava lendo na história da igreja, creio que a irmã Arnold, lá atrás, falou amém para mim o outro dia, quanto a algo sobre a história da igreja que ela esteve lendo. Vi que certa noite havia um moço em um mosteiro nos dias de São Martim que disse, o senhor me tornou um antigo profeta do Antigo Testamento. Estão vendo? Eu sou um dos antigos profetas. Bem, não me lembro do nome do bispo lá, daquela pequena escola, um pequeno grupo como este aqui. Não me lembro seu nome no momento, mas ele foi treinado por Martim. Aquilo não parecia certo, então os demais irmãos não se envolveram com ele. Logo, ele profetizou, disse, esta noite, Deus vai descer e me dar um manto branco para eu me sentar entre vocês e saberão que sou um dos profetas do Antigo Testamento. Então, aquela noite, à meia-noite, de fato aconteceu. Ouviram-se vozes, pessoas movendo-se de um lado para outro, e o moço recebeu um manto. Disseram que era tão branco quanto poderia ser. Ele saiu, disse, eu não lhes disse? Disse, agora todos vocês receberão ordens de mim. Eu sou o profeta do Antigo Testamento. Mas o velho bispo não aceitou isso. Não era a palavra. Profetas não são feitos, eles são predestinados. E um profeta não agiria assim para começar. O fruto disso provou que não era. Estão vendo? Os frutos provaram que não eram um profeta. Vejam. Então, ele disse, vamos passar o resto da noite em jejum e oração e cantando hinos. Passou um dia, ou mais ou menos isso, depois de um tempo, o velho bispo, orando, disse, Senhor, aquele moço, aquela roupa, eles olhavam para ela e, eles nunca souberam de nada, viram algo assim. Escritores vieram e olharam e nunca tinham visto nada assim. Lá estava. Finalmente, eles conheciam um homem que era profeta, que era Martim. Eles disseram, muito bem, faça uma coisa agora para provar para nós. Biblicamente, você está errado. Que tal ir a Martim e comparecer perante ele, ele contar isso? Estão vendo? Ele disse, oh, eu estou proibido de estar antes de Martim. Ele que tem um bom objetivo, não se desprezasse ir para a máquina de testes. Ele que tem a verdade. Ele disse, oh, eu estou proibido de comparecer perante Martim. Aquele que tem bom ouro, não teme ir à máquina de testes. Aham, isso mesmo. Aquele que tem a verdade. Essa é a razão pela qual eu faço um desafio. Qualquer homem, venha e me mostre onde o batismo em nome de Jesus Cristo está errado. Mostre-me esse nascimento que você tem para morrer. Esse ainda tem o mundo em você. Você ainda é do mundo. Mostre-me essas coisas. Não precisa se preocupar. Leve-o à máquina de teste. Aqui está a máquina de teste. Está vendo? Está vendo? Isso mesmo. Então, eles disseram, você vai de qualquer maneira. E um grupo de irmãos o pegou e o manto desapareceu. Estão vendo? O povo pentecostal não engoliria isso hoje? Oh, que coisa! Parecia real, mas não era, conforme a palavra. Martin disse que Satanás lhe apareceu certa vez com uma grande coroa de ouro, três ou quatro fileiras e estrelas nela, assim, brilhante e linda. Um sujeito grandalhão, bonito, vistoso, penteado corretamente e arrumado, com um manto grande e belo, e os sapatos em seus pés eram de ouro. Saiu e disse, Martin, você me conhece? Agora, as pessoas que não têm visões, isso? Isso pode não, isso pode não, pode ser que você não entenda isso. Veja, mas como as coisas vêm a você em diferentes espíritos e quão enganosos são? A Bíblia disse que enganariam até os escolhidos, se possível fora. Veja, os escolhidos, isto é, aqueles que são predestinados e nascidos para esse fim. Está vendo? Está vendo? Então, ele veio a este escolhido. Ele disse, Martin, você me conhece? Eu sou o Cristo. Ele disse, você me reconhece? Martin hesitou. Parece estranho. Espera um minuto e ele disse de novo, ele disse, não você me veja? Eu sou o Cristo. Você me reconhece? Ele disse três ou quatro vezes para você. Assim, ele veio a este escolhido, disse, Martin, você me conhece? Eu sou o Cristo. Ele disse, você me reconhecerá? E Martin hesitou. Parecia estranho. Ele esperou um minuto e ele disse novamente, disse, não está me vendo? Eu sou o Cristo. Você me reconhece? Ele lhe disse isso três ou quatro vezes. Cristo disse, ou Martin disse, Satanás, eu o conheço. Meu Senhor ainda não está coroado, mas seus santos o coroarão. Aí está a palavra por trás. Foi daí que aquela igreja romana arranjou tanto dogma, espíritos malignos entrando contrários à palavra, e eles tiveram de negar a palavra para aceitar o dogma deles e se afastar da Bíblia. Fique com a palavra. Esse é o fio da vida hoje. Haverá espíritos que se levantarão depois de um tempo que enganarão tudo, quase. A Bíblia disse isso. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão esses homens réprobos de entendimento quanto à verdade. Realizam milagres e fazem todos os tipos de sinais. Mas fique com essa palavra. A palavra do Senhor veio ao profeta e eles a trouxeram e nós cremos nos profetas. Notem, sim, ele disse, eu o conheço. Satanás disse, meu senhor não é grande assim. Meu senhor partiu com uma roupa velha e grosseira, com cicatrizes de cravos na mão, não coroado, com cachos de cabelo ensanguentados. E quando retornar, ele virá assim. Porque a Bíblia disse que ele retornará assim como foi. E o negócio desapareceu dele. Oh, que coisa! Como ele entra e simplesmente deixa tão bonito. Oh, eles falaram em línguas. Eles são, eles são, eles são o melhor povo que já se viu. Não creia nisso. Seja desconfiado. Espere que a palavra não os esteja deixando entediados. Não. Não. Born Christians grow into the statute of Christ. Amen. As they live, they're born again and their lives begin to shape like a baby. It takes form and begins to grow. First thing you know, here they are in a full statute. Amen. Praise the Lord. Day after day, year after year, they stay the same. Now I'll come back to the word. If ye abide in me. Os cristãos nascidos crescem à estatura de Cristo enquanto vivem. Eles nasceram de novo e a vida deles começa a se formar como um bebê. Toma forma e começa a crescer. De repente, aqui estão eles, na estatura completa. Amém. Aí está. Dia após dia, ano após ano, eles permanecem da mesma maneira. Agora, volte para a palavra. Se vós estivereis em mim. They say, I got born again. Hallelujah. I join this. I join. I don't know. Last year, I think Jesus is in. I back it up now. I think this. I did believe you had to be holy, but I stole, so say. Wonders, tossed about whatever wind of doctrine. See? There you are. Eles dizem, eu nasci de novo, aleluia. Eu me uni a eles. Eu me uni a isso. Eu me uni. Não sei. Ano passado, eu crio no nome de Jesus. Agora, eu me retirei disso. Agora, eu creio nisso. Eu cria que tinha de viver, ser santo, mas eu... Fulano diz, errantes, jogados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Estão vendo? Aí está. Mas nasça do Espírito e cresça a estatura de Cristo. Está vendo, irmão Dal? Crescendo a estatura de Cristo. Através de sua vida, prova, como se você tivesse nascido, profeta. Você permanecerá assim. Se você nasceu cristão, você permanecerá assim. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, isto o faz crescer. Será a estatura de Cristo. Não algum jovem advogado, batendo, gritando, chorando, que ele diga isto, aquilo, aquilo mais, provocando muita emoção. Mas alguém que cresceu, a estatura de Cristo, que ao longo dos anos amadureceu e provou permanecendo no controle. Nenhum outro. Em Cristo, a rocha sólida, estamos firmados. Qualquer outro terreno é areia movediça. Que venham e vão denominações e credos, queísmos. Mantenha-me, humilde Senhor. Que fique exatamente com a palavra e avance pela correnteza. Ela nos levará até a praia. Estatura completa. Agora, olhe. Se nós vermos como isso vira aqui e você não pode mudar depois da morte. Agora, você assiste essas pessoas que vêm e trouxeram todas essas sensações e coisas. Vão sair amanhã, eles estão assim. Você viu isso? Sim. Há centenas de eles. Vê? E você vê, você vê o que acontece. Agora, olhe. Se vemos como acaba sendo aqui e você não pode mudar após a morte. Agora, observe essas pessoas que aceitam. Têm todas as sensações e coisas. Elas acabam e amanhã estão assim. Já viu isso? Centenas delas. Está vendo? E veja, veja o que acontece. E agora, o que seria se essas pessoas morressem nesse estado? A morte não muda isso. Então, oh, cristãos, em termos de estação. Let me dizer isso. Let us turn to him and his word with all sincerity. Come humbly like Christians and be born again of his spirit. And when you are born again, you are vindicated, a Christian, by the fruits that you bear. Amém. You hear that, Sister Peckinpah? Assim, oh, cristãos, ao encerrar essas palavras, permitam-me dizer isto. Voltemos para ele e sua palavra com toda a sinceridade. Venhamos humildes como cristãos e nasçamos de novo do seu espírito. E quando você nasce de novo, você é vindicado como cristão pelos frutos que produz. Entendeu, irmã Peckinpah? Você é cristão pelos seus frutos que produz, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é uma vindicação. Você pode ser analfabeta, mas ainda assim, pode ser uma dama, uma cristã. Você pode ser odiado pelo mundo. Se é odiado por causa de algo que você fez, você deve ser. Mas se é odiado por causa dele, isso é diferente. Você pode não ser um teologista. Olhe o homem que foi nascido nascido. Jesus o salvou. Ele foi nascido de câncer. Ele não tinha olhos. Você pode não ser teólogo. Olhe o cego que nasceu cego. Jesus o curou. Era de nascença. Ele nem sequer tinha globos oculares. E Jesus o fez ficar bem. Curou-o. E quando aquele homem passou a ver, e os fariseus o questionaram, disseram, quem era ele? Eles não podiam negar que algo tinha sido feito. Agora, o homem não era teólogo. Ele não sabia argumentar como os pregadores argumentariam. Pequenas coisas técnicas. Ele não podia explicar para eles. Ele não conhecia o testamento. Ele não sabia como era para o Messias nascer e as obras que deveria fazer. O homem não conhecia isso. Ele não era teólogo. Mas o que ele fez? Eles disseram, dá glória a Deus. Nós somos teólogos e sabemos que ele é pecador. Agora, o homem não podia negar a palavra deles, mas foi isto o que ele disse em outras palavras. Se ele é pecador e faz isso, então, o que há com vocês? O que há com todos vocês? Estão vendo? Ele disse, se é pecador ou não, não sei. Não posso dizer isto, mas disto eu sei. Havendo sido cego, agora vejo. O que ele estava fazendo? Ele foi vindicado. Isso mesmo, ele estava sendo vindicado. Algo lhe havia acontecido. Seu ser foi mudado. Da escuridão para a luz. De cego para a vista. E um homem que nasceu do Espírito de Deus, que outrora tinha aparência de piedade, negava a palavra dela e o poder dela e dizia, os dias dos milagres já passaram. Quando nasce de novo, ele pode não ser estudioso, ele pode não ser capaz de explicar isso, mas ele crê. Como o queiram os meus irmãos e irmãs de cor aqui me perdoarem por dizer isto. Um bom e velho irmão de cor no sul contaram uma pequena história dele. Disseram que andava com uma Bíblia e nem sabia ler seu nome. E ele disse, Moes, por que você anda com essa Bíblia? Disse, é a palavra de Deus. Disseram, bem, disseram, você crê nela? Ele disse, sim, senhor, sem dúvida creio nela. Disse, eu creio nela de capa a capa e creio na capa também, porque tem Bíblia Sagrada escrita nela. Disse, como sabe que é uma Bíblia Sagrada? Disse, como sabe que é? Ele disse, simplesmente creio nela, isso é tudo, é tudo o que ele tinha de ter. Ele simplesmente cria. Ele não sabia por que, mas cria. Disseram-lhe, Moes, você faria qualquer coisa que essa Bíblia dissesse para fazer? Sim, senhor. Disse, se a Bíblia dissesse, eu faria. Aí está. Ele disse, muito bem, Moes. Ele disse, agora, esse, aquele muro de pedra lá, se o senhor lhe dissesse para atravessar, soltando pelo meio daquele muro de pedra, você, como você atravessaria aquele muro de pedra? Ele disse, a Bíblia diz para Moes atravessar aquele muro de pedra? Estão vendo? Ele disse, mas e se Deus falasse com você e lhe dissesse para atravessar, saltando pelo meio do muro de pedra? Ele disse, se fosse Deus e ele me dissesse para saltar, eu saltaria. Ele disse, como você passaria pelo meio daquele muro sem um buraco nele? Ele disse, se fosse Deus, ele faria o buraco lá, quando Moes chegasse lá. E é isso mesmo? Certo? Você darei a take God's word e stand there e say it so? Let this poor little nervous woman here. I think she's going to die and everything else is wrong with her, see? You're not dying? So how can I do it, Brother Brown? Just take his word and step on it. Stand on that word! See what happens. Tell the devil he's alarmed. Tenha a ousadia de tomar a palavra de Deus e posicionar-se e dizer que é assim. Que esta pobre mulher nervosa aqui que acha que vai morrer e tudo mais está errado com ela, vejam. A senhora não está morrendo. Diz, como posso fazer isso, irmão Branham? Somente tome a sua palavra e suba nela uma vez, veja. Fique nesta palavra. Veja o que acontece. Diga ao demônio que ele é mentiroso. A senhora está na menopausa todos esses anos. com cerca de 57 anos e afaste-se desse negócio. É o diabo! Tome a palavra de Deus e diga, pelas suas pisaduras estou curada. Observe o que acontece. Então a senhora vai parar de pensar que tem ataques cardíacos e tudo mais. A senhora não tem ataques cardíacos e todas essas coisas. É mentira! A senhora não tem isso. Somente creia na palavra de Deus. Isso mesmo! Quando você nasce de novo, Deus vindica toda a sua natureza. O que? Pelos seus frutos. É assim que ele vindica o seu ministério. Isso mesmo! Todos os seus servos são vindicados da mesma forma que ele vindica a natureza. Como você sabe que é um pêssegueiro? Porque produz pêssegos. Como sabe que é uma macieira? Está produzindo maçãs. Como você sabe que é um cristão? Sinais cristãos são produzidos a partir disso. Vida cristã sai disso. Como você sabe que é mestre? A palavra vem dele. Como você sabe que é mestre? A palavra vem dele. Beara recorde. Vindicação. Isso se provoca. Como você sabe que é mestre? A palavra vem dele. Como você sabe que é a profeta? A palavra vem através dele. Testifica. Vindicação. Ela prova a si mesma. Como você se torna isso quando morre e se torna um? Isso mesmo. Quando morremos e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso nos atrai com o nosso chamado. Ficamos com o nosso chamado. Os frutos do Espírito nos seguem quando somos servos dele. Quando nascemos de novo, os frutos da vida de Cristo nos seguem. Isso mesmo. Como você sabe que é um persegueiro? Tem pêssegos. Como sabe que é cristão? Ele age como Cristo. Caminha como Cristo. Fala como Cristo. Vive como Cristo. Acima do pecado vitorioso. O que ele faz? Diz. Estão vendo o que eu fiz? Cristo não fazia isso. Ele dava todo o louvor ao Pai. Isso mesmo. É assim que se sabe. Pelos seus frutos os conhecereis. O que deve? Na verdade. Na verdade te digo. Que aquele que não nascer de novo nem pode entender o reino de Deus. Então, não a minha mensagem de ano novo. Estou aqui às doze e trinta ou vinte minutos para uma. Mas, meu conselho é para você, cristão. Você que ama a Deus. Quando você for ao altar de bronze do julgamento de Deus e quiser nascer de novo, coloque-se ali. Não espere continuar como você é. Você vai morrer. Esse é o seu fim. Só isso. Se você não fizer assim, se não sente que pode fazer isso, não tente. Não funcionará. Profundamente. Sinceramente. Com cerca de mais dez páginas desta lição aqui, ou mais escrituras, eu paro. Mas, coloque-se sobre o altar de bronze de Deus, do julgamento de Deus e torne-se tão morto para o mundo quanto Cristo estava. Está vendo? Está vendo? Venha tão morto quanto a serpente julgada estava no jardim do Éden, que tinha sido representada na forma de uma serpente de bronze, absolutamente sem vida nela toda. Toda a sua vida tinha cessado. Cristo estava sem vida. Eles o tiraram da cruz e o sepultaram no sepulcro. Ele estava morto e, então, ressuscitou para a nossa justificação. Nós moramos com a nossa larga no altar e somos criados de novo por sua justificação. É, mas... Como nós sabemos? Porque a sua vida que o criou daquela condição morta, aquela mesma vida que nos criou daquela condição morta do mundo, em uma nova criatura em Cristo Jesus, e, porém, pelo Espírito Santo, estamos fechados no reino de Deus. E nós morremos com o nosso cordeiro no altar e ressuscitamos para... em sua justificação. Como sabemos? Porque sua vida que o ressuscitou daquela condição morta, aquela mesma vida, nos ressuscita da nossa condição morta do mundo, como nova criatura em Cristo Jesus. E, então, pelo Espírito Santo, somos selados no reino de Deus até o dia da nossa redenção. Amém. Verily, verily, I say unto you, accept the man be born again, he cannot understand the kingdom of God. Don't try to understand it, you'll never do it. Jesus said you could not. Just accept it. Accept it on the basis of his word. Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entender o reino de Deus. Não tente entendê-lo. Você nunca conseguirá. Jesus disse que não podia. Somente o aceite. Aceite o baseado na palavra dele. Não entre cegamente agora e diga, oh, Senhor, dá-me uma sensação. Não, Senhor, eu te digo, não. Somente diga, Senhor, mata-me. Tira o mundo de mim. Eu, eu, eu ainda amo as coisas do mundo. Não me refiro à criação, aos pôres do sol e à beleza e coisas assim. Não é disso que eu estou falando. Estou pensando na concupiscência, a imundice, a ordem do mundo. Todas essas coisas do mundo, simplesmente, elas simplesmente morrem, automaticamente morrem e você não tem. Elas não mais se apostam de você. Elas se tornam mal cheirosas para você. Hum, simplesmente não entendo como as pessoas vivem nelas. Você clama. Quanto mais vê disso, pior você fica. Sim, Senhor. Você não consegue se comprometer com isso. Não há espaço para se comprometer. Não há espaço para você se colocar ali. Quando há mundo ali, você está morto para essas coisas. E como você pode, estando uma vez morto para o mundo, então se envolver novamente com as coisas dele? Não dá. Portanto, não faça isso. Morra para as coisas do mundo. O Senhor os abençoe. Nasçam de novo, cristãos. Nasçam de novo, então vocês não terão de dizer. É a coisa mais difícil, vocês mulheres. Eu deixar meu cabelo crescer. É a coisa mais difícil abandonar, meu mau gênio, você, homem. Ora, simplesmente tenho de dizer a minha mulher. Eu a pego. Ora, a sacudo e digo. Sei que sou cristão, não devo fazer isso, mas cale a boca e sente-se. Aham, não faça isso. Está vendo? Você gostaria de ver um tempo em que pudesse abraçá-la e dizer. Querida, isso não é próprio de uma cristã. É assim que você quer ser, não é? Você pode ser assim. Está vendo? É quando um homem lhe dá um tapa no rosto. Você não precisa cortá-lo com um canivete. Está vendo? Um homem lhe dá um tapa no rosto. Diga. Irmão, por que motivo fez isso? Está vendo? Aí está. Isso é cristianismo. Quando alguém diz algo mal sobre você, em vez de tentar fazer um grande espetáculo, vá discretamente a algum lugar e diga. Pai Celestial, esse homem é um mortal. Rogo que tires esse espírito dele. Não lhe permitas fazer isso. Rogo que salve sua vida. Não diga. Senhor, eu sei o que eu já disse. Você não pode dizer com seus lindos, mas eu no seu coração. É o seu coração. É o que importa. Quando você está nascido de novo no Espírito de Deus, você realmente ama tudo. Não diga, Senhor, sei que não devo dizer isso. Bem, você pode não dizer com os lábios, mas quer dizer no coração. Está vendo? É o seu coração que conta. Veja, quando nasce de novo do Espírito de Deus, você realmente ama a todos. Agora, você não ama os modos deles e coisas assim. Não quer participar disso. Não, Senhor. Fique longe das coisas do mundo, mas conserve-se sem mancha. E a única maneira que você tem para fazê-lo, isso vem de dentro para fora, como a pomba arrumando suas penas. Veja. Ela não tem de arrumá-las, dizer, agora, hoje tenho de limpar tudo isso. E então, assim, não. Ela tem óleo no interior, porque é uma pomba. Simplesmente a conserva limpa. Está vendo? Isso mesmo. Não quer fazer isso? Não quer recebê-lo assim? Essa é a minha persuasão a você nesta véspera de ano novo. Eu penso, ah, do este pequeno tabernáculo, como eu os amo. Como amo este grupinho de pessoas. Como gostaria de entrar algum dia, andar por este edifício e só olhar. Sabe o que sempre desejei ver? Uma igreja cheia do Espírito. De modo que o pecado nem mesmo pudesse estar por perto. Assim que um membro fizesse algo errado, o Espírito manifestaria isso de imediato. Teria medo de se encontrar com os cristãos antes de confessar e acertar isso. Porque seria manifestado imediatamente na reunião quando se reunissem. Vejam, não seria maravilhoso? Então, se o impuro entra e se senta entre vocês. De repente, o Espírito Santo fala de tão maneira que revela os segredos do seu coração. Vejam, dizendo-lhes, agora se funciona em um, funcionará no outro. Estão vendo? Estão vendo? E todos em oração, todos vocês como uma unidade, uma pessoa, somente uma pessoa. Como todos somos membros deste corpo, movendo-nos juntos. Todos nascidos de novo do Espírito de Deus, cheios do mesmo Espírito, batizados no mesmo corpo. Não seria maravilhoso? Agora, nós podemos ter isso. Deus nos prometeu, mas primeiro, morte, sepultamento e ressurreição com Ele. Inclinemos a cabeça agora para a oração. Há alguns lenços que se encontram aqui também. Há alguns lenços que se encontram aqui. Santo Deus, compreendemos, Senhor, que o consagrado é estar neste lugar. Compreendemos que estamos na casa de Deus. Estamos em ligando-nos com o corpo de Cristo, que é a casa de Deus. Os membros do corpo estão reunidos. Há um que vem de um lugar e um de outro reunindo-se. E hoje, no dia, neste dia de sábado, foi muito longo. Mas, Senhor, eu acredito que é ordem-se de você, que deve ser assim, que nós possamos entender o que a oração e a ressurreição significam. O que significa ser mais de novo. Nós temos que, primeiro, nós temos que morrer para ser mais de novo. E hoje, nesta lição de escola dominical, foi longa e demorada. Mas, Pai, creio que foi ordenada por ti que fosse assim, para que entendamos o que o nascimento e a ressurreição significam. O que significa nascer de novo. Primeiro temos, primeiro, o mais importante, temos de morrer para nascer de novo. Tu nunca mudas as tuas leis. A lei da natureza ainda provê. A lei da natureza é que qualquer semente primeiro tem de morrer para nascer de novo. E compreendemos que nós também temos de morrer para nascer de novo. E tantos, Senhor, hoje, rogo que nos perdoes, tantos têm dependido de certas experiências que tiveram, que afirmam que nasceram de novo. Mas os frutos da sua vida mostram que foram produzidos na árvore errada. Essa foi a minha razão, Pai. Quando esta manhã, pedindo que seu irmão Neville me falasse para trazer uma mensagem, eu ensinaria na escola dominical. E, portanto, Pai, fiz isso com amor e de todo o coração, para que as pessoas saibam que não se apoiem em alguma experiênciazinha que tiveram, mas apoiem-se solenemente em sua vida diária. Como vivem nas horas em que estão na igreja e como vivem quando há grande tensão vem do lado de fora? Será que elas fogem para a cruz para receber ajuda quando surgem os problemas ou andam em seu próprio espírito e pensamentos? Será que revidam quando outros as irritam? Esta é a pergunta, Pai. E quando vemos que nos é totalmente impossível salvar o outro, que Deus fez um caminho apropriado, um sacrifício todo o suficiente, e é o único caminho pelo qual podemos chegar. Não porque qualquer igreja, qualquer credo, qualquer denominação, qualquer sensação, mas pelo caminho de Cristo, como o primeiro homem, o justo, morreu. Ele morreu no altar com seu Cordeiro. E até esta exata hora, todos os outros homens justos devem morrer no altar de bronze de Deus com seu Cordeiro, Cristo Jesus. Então, estamos mortos com Ele e ressuscitamos em uma nova vida. Concede, Senhor, que isto não passe despercebido a nenhum coração aqui. Permite-nos pensar bem sobre isso hoje, Senhor, pois retornamos esta tarde às sete e trinta para começar aqui uma série de reuniões de pregação esta noite. Rogo que Tu abençoe cada um dos Teus servos esta noite com mensagens poderosas, Senhor. Concede que nossa alma seja cheia. Essas pessoas que vieram dirigindo de tão longe, que lá sejam tão cheias do Evangelho, do poder de Deus, no decorrer desta véspera de Ano Novo, que partam daqui felizes e se regozijando. Concede, Senhor, dando-lhes alimento espiritual para o ano que vem. Concede. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E Tu disseste, Sede, coração, não perdoardes a todo homem as suas transgressões. Também vosso Pai Celestial não vos perdoa. Assim, Senhor, perdoamos a todos. Pai Celestial não vos perdoa. Pai Celestial não vos perdoa. Pai Celestial não vos perdoa, mas vos perdoa. Nós, pela fé, esta manhã, colocamos nossa alma sobre o altar. Retira toda a vida do mundo, queimando-a de nós, Senhor. Que a fumaça suba do nosso sacrifício, Senhor, e seja um cheiro suave em Tuas narinas. Concede, Senhor, pois não colocamos um cordeiro queimado, mas colocamos a nós mesmos aí como pecadores, para sermos queimados como pecadores e transformados em cordeiros de um novo nascimento. Concede, Senhor. Então, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, o mal da doença, o mal de estar deprimido. Cura todos os que estão no edifício esta manhã. Que toda pessoa enferma seja curada hoje, Senhor. Eu speak these words in the name of the Lord Jesus, que os montanões que laisam before the people, may they all be moved today. Se é sickness, se é lust, se é passions, se é anything in the world, may it move out of the way. Let the word of God come in and be made manifest in their life. Deliver us from evil, for Thine is the kingdom, Lord, and the power and the glory forever. Amém. Falo estas palavras em nome do Senhor Jesus, que as montanhas que se encontram perante as pessoas sejam todas movidas hoje. Se for a enfermidade, se for concupiscência, se for em paixões, se for qualquer coisa do mundo, que saia da frente e deixe a palavra de Deus entrar e se manifestar na vida delas. livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Senhor, e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me A salvação No madeiro Do calvário. Agora, aperte a mão uns dos outros. Eu o amo. Eu Virem-se e digam Saudações, meu irmão. Saudações. Porque Ele primeiro Me amou. E comprou-me A salvação No madeiro Do calvário. Continue tocando. Eu quero agradecer cada um de vocês por toda a sua gentilidade este ano passado. Eu provavelmente vou receber o meu mensagem hoje, o Senhor está em 7h30. Eu quero agradecer a Charlie Nelly e Nelly e Rodney e sua esposa por sua gentilidade para o seu de caça. Enquanto estive lá, eles me trataram como se eu fosse seu pai ou seu irmão. E a todos vocês que têm sido tão bondosos comigo. Obrigado. Irmão, irmã Dow, irmão Wright, também o irmão Ben e muitos, todos, todos vocês. Irmão Palmer e vocês sabem, todos vocês da Georgia em toda parte. Obrigado. A propósito, o pai de Margie ligaram-me ontem e disseram que ele estava doente. Margie e Rodney estão aqui? Não estão? Como está o senhorzinho? Vamos lentamente, vamos orar. Pai Celestial, Algumas semanas atrás, eu estava na pequena varanda rústica, lá junto à estrada em Kentucky. Um pai idoso estava lá, de macacão, e sua camisa azul desbotada, tremendo. Segurei sua mão e vi que ele estava se aproximando do fim. Uma pequena mãe idosa me convidou para comer pãezinhos com molho branco com carne. Senhor, eles estavam apenas respeitando a tua palavra. Agora ele mal se encontra aqui e está nos deixando. Não o deixes morrer como pecador, Senhor. Talvez tenha sido nossa culpa, Senhor, do teu servo, aquele pobre ancião não sabendo mais do que quebrar torrões e ganhar a vida para seus filhos. Mas encontrei nele um espírito bom e gentil. Não o deixes morrer como pecador. Sua filha é uma de nós, Senhor. E é uma malha cola morrer. E uma belha telaierung e agir. Que ela serve e min investiga para mim. allows cer Brah häufig adнопалась em casa doado do café. E a soundbite na mesa de cair a table. E ela, a態 do charlie e todos elas. met GORDON. E como a pequena idosa Margie, aqueles pequenos ombros doloridos, e como ela tem ministrado a mim, e tentado arrumar uma cama para eu dormir lá, e um café da manhã à mesa, e ela, e Nelly, e Charlie, e todos eles, mamãe Cox, e ela estava chorando, disseram, ao telefone, seu pai está partindo, esse é o pai dela. Alguns de seus outros serviços, talvez, em seus dias jovens, quando sua mente estava alerta. Talvez seja a nossa culpa, Senhor, que não nos persuadamos. Senhor, vai àquela tenda de oxigênio agora. Não bate na tenda, mas naquela tenda da porta do seu coração. Talvez alguns de nós não tenhamos cumprido nosso dever de ir a ele, Senhor. Alguns dos teus outros servos, talvez, em seus dias de jovem, quando sua mente já estava alerta. Talvez seja a culpa nossa, Senhor, que não o tenhamos persuadido. Então, perdoa-nos, Senhor, e leva-o para o teu reino. Concede, Pai. Nós o encomendamos a ti agora. E se for possível, ou esteja em teu grande plano, se tu o levantares, Senhor, talvez alguns de nós tenhamos a oportunidade de conversar com ele ainda. No entanto, nossa súplica é pela sua alma, Senhor, porque vai partir em sua jornada muito em breve, ao que parece. Velejando para o desconhecido no além, oh, sem piloto, ninguém para guiá-lo pelo nevoeiro e serração além. Ele errará o caminho, Senhor. Que o piloto que conhece o caminho vá até ele esta manhã. Ancora, ancore seu barquinho ao lado da antiga nau de Sião. Quando ele partir em sua jornada, ele estará seguro de a portar em segurança. Com sede, Pai, nós o encomendamos a ti agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu o amo. Eu o amo. Levantemos as mãos, porque ele primeiro me amou e comprou-me a salvação. Nomadeiro do Calvário. Esta noite, vou tentar ser um pouco mais rápido com a mensagem do que esta manhã. Agora, saiam quietos. Queria poder levar todos vocês para casa comigo. Servir a todos um bom jantar. Eu certamente faria isso se pudesse. Mas espero que o Senhor te dê uma receita real, espiritualmente falando, e a sua boba e a misericórdia, que você vai ver e crescer no estatuto de Ele que você amou, seu Salvador, Jesus Cristo. Mas espero que o Senhor lhes dê uma refeição de verdade, espiritualmente falando, em sua bondade e misericórdia, para que vejam e cresçam a estatura completa daquele que vocês amam, seu Salvador, Jesus Cristo. Agora, ao sairmos do edifício e ficarmos de pé para a oração, a despedida, queremos cantar nosso hino. E não deixe de obedecer isso, leva tu contigo o nome de Jesus. O quê? Despeça a audiência. Agora, vamos fazer um anúncio daqui a um minutinho. Temos um anúncio assim que cantarmos nosso hino. Muito bem. Leva tu contigo o nome de Jesus, filho da tristeza e da aflição. A alegria e conforto te dará. Leva-o aonde quer que fores. Nome precioso. Ó, quão doce. A esperança da terra e a alegria do Senhor Jesus, cura estas pessoas. Eu rogo em nome de Jesus. A esperança da terra e a alegria do leva tu contigo o nome de Jesus como escudo contra toda a armadilha. Ouçam agora o quê? Quando as tentações se juntarem ao seu redor, o que você faz? Apenas sussurre esse santo nome em oração. Nome precioso. Ó, quão doce. A esperança da terra e a alegria do céu. Nome precioso. Nome precioso. Ó, quão doce. A esperança da terra e a alegria do céu. Nome precioso. Nome precioso. Agora lembrem-se, creio que Jesus Cristo diz isso a todo ser humano em sua primeira doutrina. Aquele que não nascer da água, isto é, a palavra lavagem da água pela palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo confirmando a palavra. Não pode ver o reino dos céus. Vocês creem nisso? Estão vendo? Pela água, lavagem da água pela palavra, palavra e verdade, Ele é a verdade. Água e Espírito, o Espírito vindo com a palavra para confirmar a palavra, fazendo Deus viver em mim. Estão vendo? Não podemos entender o reino dos céus até que isso tenha acontecido. Então, quando isso começa a acontecer, nós vemos a palavra em nós, born de a palavra e de a palavra, manifesta-se, lead-me não além da palavra, a palavra de a palavra, a palavra para a palavra. E a palavra em mim, fazendo Deus manifesto em sua vida, você nunca vai entender o reino de Deus e não vai entrar em mim. Deus te abençoe, irmão. Então, quando começa a acontecer que vemos a palavra em nós, nascidos da palavra e do Espírito manifestando-se, dirigindo-me não para longe da palavra, o Espírito me dirige à palavra e a palavra vivendo em mim, fazendo com que Deus se manifeste em sua vida. Você nunca entenderá o reino de Deus e não pode de modo algum entrar nele. Deus os abençoe, irmão Nevo.